Então, nós agradecemos a presença de todos vocês, é muito bom estar com vocês aqui essa tarde, para essa sessão de defesa de mestrado, um momento acadêmico, mas eu acho que vai contribuir muito, não só para aqueles que estão fazendo mestrado ou doutorado, mas para todos que estão interessados em ver, em falar sobre a educação, aprendizagem, inclusão, que são temas que a Cristiane toca, e eu acho que toca com uma humanidade que é necessária, acho que cada vez mais necessária, diante das coisas que a gente tem visto no mundo ultimamente. Então, vamos dar início a essa sessão. Antes de fazer as apresentações formais, como, assim, nós temos vários convidados e nem todos, como eu disse, são da academia, nem todos estão inseridos num programa ou são professoras, eu gosto de explicar o que é esse momento, como ele se configura, para que a gente consiga entender o que está acontecendo aqui, e fazer parte e tirar o melhor de tudo que nós vamos assistir hoje. A defesa de mestrado, ela vem como uma apresentação e uma admissão, um momento de debate acadêmico, a respeito de um trabalho que foi desenvolvido ao longo de dois anos, no caso da Cristiane, foram dois anos e meio, devido à pandemia, nós tivemos um pouco mais de tempo para trabalhar devido à suspensão do calendário na UNB. É um momento de avaliação, então é um momento em que, é um momento de celebração, porque a gente chega, né, Cris, depois de muito trabalho, muito envolvimento, ao nascimento de um filho, mas é um momento de avaliação, né, é um momento de debate, de crescimento, de discussão de ideias, de talvez rever algumas coisas, e durante esse momento, o que nós fazemos é o seguinte, nós dividimos essa sessão em alguns momentos separados. A Cristiane começa fazendo uma apresentação do seu trabalho, ela vai falar por volta de 30 minutos, faz uma apresentação, tanto da parte teórica, como foi a metodologia do trabalho, traz os resultados desse trabalho, em seguida, a gente parte para outra sessão, o outro momento da sessão, que é o momento da argüição. Então, nós temos, eu sou orientadora do trabalho, nós temos os professores que são convidados, que eu já vou apresentar em um minuto. Cada um, a seu momento, vai fazer o seu momento de fala e de debate com a Cristiane, né, então, cada um dos nossos convidados tem 30 minutos para falar, a gente organiza o tempo, tem um cronômetro aqui no cantinho, que nos ajuda bastante, né, e esse momento, tanto o professor Fidel quanto a professora Juliana, decidem o formato, se preferem fazer dialogado, ou se preferem falar durante um determinado tempo desses 30 minutos e depois dar a palavra para a Cristiane responder, né. E depois desse momento, eu faço uma fala, também como orientadora, e a gente, para que não cause estranhamento, acho que isso é importante dizer, tem um momento em que a banca se retira dessa apresentação, dessa sessão, dessa sala, né, numa defesa presencial, quem sai normalmente são os convidados, são os, a audiência, o público, o aluno que está defendendo, nesse caso aqui, quem vai sair é a banca, a banca vai conversar, vai deliberar, e vai tomar uma decisão a respeito da aprovação, da defesa, né, se são necessárias correções, e a gente retorna a essa sala, assim que chegarmos a uma decisão, né, ao veredito. E aí eu vou pedir para vocês, para os convidados, que mantenham as suas câmeras fechadas, né, ou só fiquem com as câmeras abertas, a Cristiane, a banca, eu acho que durante toda a apresentação, né, durante toda a defesa, e os nossos intérpretes, também, que são fundamentais aqui, que eu queria também fazer um agradecimento especial à Universidade de Brasília, e pela, por todo o suporte aqui, com relação à transmissão, né, dessa defesa, organização da parte técnica, e também aos nossos colaboradores, né, Cristiane, que são os nossos intérpretes, que não estão recebendo nada, e estão colaborando por puro amor e consciência da importância da acessibilidade no ambiente acadêmico. Então, fica o meu agradecimento, também, como orientadora do trabalho. Bem, dito isso, então, eu acho que, durante toda a sessão, a gente pode manter as câmeras e os microfones desligados, a hora que a banca sair para deliberar, aí eu acho que vocês podem abrir, ficar à vontade, conversar com a Cristiane, aqui, até quando nós retornarmos. Ah, tá bom. Tá bom. Então, se quiserem deixar as câmeras abertas, Ricardo está nos dizendo que é possível. Tá bem? Bom, então, nós vamos dar início à defesa da dissertação da Cristiane Rezende Silva Macedo, uma defesa pelo programa de pós-graduação em linguística aplicada da Universidade de Brasília. O trabalho da Cristiane é intitulado uma aprendiz autista na aula de inglês como língua estrangeira, reconstruindo possibilidades. Eu sou orientadora, meu nome é Vanessa Borges de Almeida, e aqui eu queria também agradecer a presença dos nossos professores avaliadores, os membros dessa comissão. Primeiramente, queria agradecer a professora Juliana, a professora Juliana Assunção Tonelli, que vem da Universidade Estadual de Londrina, que vai iniciar a avaliação após a apresentação da Cristiane. Muito obrigada, Juliana. E também ao professor Fidel Armando Cânia Chávez, que é nosso parceiro dentro do programa de pós-graduação em linguística aplicada, então é o nosso membro interno. Faço uma explicação, um agradecimento também à professora Aline Fonseca, de Oliveira, que também é membro dessa banca, mas que hoje não pode estar presente, devido a um problema de saúde, né? A professora já em contato comigo ontem, explicou a situação, mas também teve uma participação muito importante, né, a Cris, no trabalho, durante a sessão de qualificação, tanto o professor Aline, quanto o professor Fidel. Então, agradeço imensamente pelo acesso, e aí passa a palavra à Cris, então. Primeiramente, boa tarde a todos. A nossa pergunta de pesquisa é como promover a inclusão de um aprendiz com transtorno do espectro autista na aula de inglês como língua estrangeira. É uma pergunta envolta em um contexto, então esse contexto é levado em consideração nas perguntas específicas de pesquisa. Os possíveis impactos do transtorno do espectro autista no ensino de língua estrangeira, né, no desenvolvimento de língua estrangeira, também são levados em consideração. Então, como perguntas específicas nós temos, como o transtorno do espectro autista impacta o desenvolvimento em língua estrangeira da aprendiz participante de pesquisa? Quais estratégias de ensino de língua estrangeira podem ser benéficas para o desenvolvimento em língua estrangeira da aprendiz participante de pesquisa? Que tipos de atividades promovem a interação via língua estrangeira da aprendiz participante de pesquisa com seus colegas de turma? E como a reflexão sobre o transtorno do espectro autista e a inclusão impacta a abordagem da professora participante de pesquisa? O contexto e a metodologia de pesquisa. A pesquisa de natureza aplicada, de abordagem qualitativa e fins exploratórios, trata-se de uma pesquisação colaborativa. Por que dessa metodologia? Porque a inclusão, ela se acontece, ela se dá por meio do trabalho colaborativo. Houve também aulas lecionadas por mim, com o intuito de fornecer à professora participante de pesquisa estratégias de como incluir a nossa aprendiz participante de pesquisa. A pesquisa ocorreu no CIL, Centro Interescolar de Línguas, que é uma escola pública de idiomas do Distrito Federal. As protagonistas de pesquisa foram a aprendiz, a professora participante e a professora pesquisadora. A aprendiz participante de pesquisa é Bia, na época da coleta de dados, ela tinha 17 anos, estudava inglês há 4 anos, foi diagnosticada com TEIA aos 10, e ela não obteve tratamento terapêutico até então. E vale enfatizar que as barreiras na vida da Bia são mais sociais do que as barreiras impostas pelo espectro autista. A professora Amanda era professora de inglês até então há 20 anos e formada pela Universidade Católica de Brasília. Eu, professora pesquisadora Cristiane, professora de inglês até então há 15 anos, 10 anos em um CIL, e também formada pela Universidade Católica de Brasília. Houve fontes secundárias de informação, foram pessoas que nos ajudaram, nos auxiliaram no trato pedagógico com a nossa participante de pesquisa, com a nossa aprendiz, que foram a mãe, o professor da sala de recursos generalista, e a coordenadora do CIL em questão. Os instrumentos de pesquisa foram observação participante, entrevistas abertas e semestruturadas, encontros reflexivos entre a professora regente e a professora pesquisadora. Nesses encontros reflexivos, nós discutíamos sobre os impactos do autismo no desenvolvimento de língua estrangeira, estratégias de ensino para aprendiz participante, e também tentávamos entender as necessidades contextuais. O paradigma de reflexão na pesquisa foi a reflexão na ação de Donald Schoen, em 1983. Houve também notas de campo, nas quais havia narrativas sobre os acontecimentos nas aulas, antes, durante e depois, que tinham impacto na pesquisa, e os dados foram tratados por meio de análise de conteúdo, utilizando os princípios de Bardam, 1977. Houve análise documental das diretrizes pedagógicas do CIL e fotografias das atividades desenvolvidas em sala de aula. A coleta de dados ocorreu de agosto de 2019, a fevereiro de 2020. Em agosto de 2019, nós tomamos os cuidados éticos de pesquisa. De setembro a novembro de 2019, houve as observações participantes, os encontros reflexivos, e algumas aulas ministradas por mim, um total de seis aulas. Em dezembro de 2019, houve a entrevista final com as participantes de pesquisa, a professora e a aprendiz. Em fevereiro de 2020, foi promovido um encontro entre a professora regente, a professora participante de pesquisa, e a professora de BIA do próximo nível, no qual a professora participante de pesquisa deu sugestões de como, de estratégias de ensino para a BIA, para a professora do nível seguinte. Sobre a nossa fundamentação teórica. Na nossa fundamentação teórica, nós discorremos sobre todo o histórico do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Nós começamos pelos manuais diagnósticos, o manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais e a classificação internacional das doenças. Mas nós não ignoramos as histórias de vida envoltas nesse histórico do diagnóstico. Aqui, eu elenquei resumidamente as definições do DSM-5, para que as pessoas, o público que está nos assistindo, às vezes as pessoas não têm tanta familiarização com o que é o autismo, então, para que as pessoas se familiarizem. Mas o autismo é muito mais do que isso aqui, tá, gente? O DSM-5, ele expõe duas categorias. Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. As características da categoria A, que são esses déficits persistentes na comunicação e interação social, os principais são déficits na reciprocidade socioemocional, em comportamentos comunicativos não verbais, dificuldade em compartilhar brincadeiras significativas, fazer amigos, e ausência de interesses por pares. Na categoria B, esses padrões restritos e repetitivos de comportamento, A, movimentos motores, uso de objetos ou falas estereotipadas ou repetitivas, que são aqueles movimentos repetitivos que às vezes a gente costuma ver os autistas fazendo. Há também ecolalia, ecolalia é um discurso repetitivo, às vezes contextualizado, às vezes não, às vezes frases de filmes ou palavras. Adesão inflexível a rotinas e padrões ritualizados de comportamento verbal, interesses fixos e altamente restritos, que anormais intensidade ou foco, e hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. E aqui, nós discorremos sobre os aspectos do autismo e como eles podem ser relacionados ao desenvolvimento em língua estrangeira. Nos aspectos mentais, nós temos a coerência central fraca, que é um processamento de informações que privilegia as partes em detrimento do todo. geralmente, nós somos guiados pelo todo global. Você vê uma figura, você vê a figura como um todo. Já no autismo, há esse privilégio no processamento de informação que privilegia as partes, mas esse fraca não é pejorativo, não quer dizer ruim, porque muitos autistas que têm síndrome de savão, que são aqueles talentos específicos, esses talentos são explicados pela coerência central fraca. Também, a habilidade do ouvido absoluto, então, algumas pessoas, não só autistas têm, mas pessoas neurotípicas também. Essa habilidade do ouvido absoluto também é explicada pela coerência central fraca. No caso da nossa aprendiz participante de pesquisa, ela pode impactar, a coerência central fraca pode impactar tanto de forma positiva ou explicar pontos mais fracos da cognição. No caso da nossa aprendiz participante de pesquisa, ela tem ótima memória para palavras soltas, mas ela tem uma grande dificuldade no uso contextual da língua, né? Então, ou seja, na competência pragmática. Há também a teoria da mente, que é a capacidade de atribuir estados mentais a si e aos outros, né? A teoria da mente acarreta numa dificuldade de entender metáforas, metonímias, ironias. Nos aspectos biológicos, nós enfatizamos aqui os aspectos relacionados ao lobo frontal. Há estudos que apontam que essa região cerebral é comprometida no transtorno do espectro autista, assim como em outros transtornos do neurodesenvolvimento. como o TDAH, a dislexia. Essa região cerebral é uma região em que ela integra, então ela é uma região responsável pela orquestração das habilidades mentais provenientes dos outros lobos frontais. No córtex pré-frontal, que é parte do lobo frontal, há a função executiva, a função executiva na nossa cognição, é a nossa capacidade de cumprir metas, do cumprimento de metas, estabelecer metas no cumprimento de tarefas. Então, ela envolve foco e atenção. Então, envolve ajuste preparatório, controle inibitório de estímulos não relevantes e a memória de trabalho, que é aquela que é retenção rápida das informações, que envolve segundos. Ela envolve também flexibilidade cognitiva e tomada de decisões. Então, a flexibilidade cognitiva em mudanças de tarefa e a tomada de decisões, que é tão importante no discurso, tanto na língua 1, quanto na língua estrangeira, falar em turnos. Há no autismo e nos demais transtornos do neurodesenvolvimento a presença de uma disfunção executiva. A função executiva é importante para a aprendizagem no geral e não é diferente no desenvolvimento em língua estrangeira. Já nos aspectos comportamentais, os aspectos comportamentais são aqueles que nós podemos ver. Então, através do empirismo que eles fornecem, as outras teorias sobre aspectos mentais e biológicos foram tecidas. Na nossa dissertação, nós recorremos aos pressupostos da análise funcional do comportamento de Scheme. Na análise funcional do comportamento, é previsto uma tríplice contingência, o contexto, o comportamento e uma consequência. Nós recorremos aos pressupostos da análise funcional para que nós buscássemos realmente as funções do comportamento, quais os comportamentos estão relacionados, estavam relacionados ao autismo e quais comportamentos poderiam estar relacionados ao evento à aula de língua estrangeira. Nós gostaríamos de enfatizar aqui que eu não estou dizendo que o professor de língua estrangeira deva ser um terapeuta, mas é necessário uma sensibilização para essas questões comportamentais, porque elas são muito salientes no evento, né, à aula de língua estrangeira. Aqui, então, eu coloquei exemplos de alguns comportamentos provenientes do TEIA, e aqui comportamentos gerados por reforçamento negativo, que não são oriundos do TEIA, mas aprendizes neurotípicos ou neurotípicos podem apresentar. O reforço negativo é um aversivo no ambiente, então, o comportamento gerado por reforçamento negativo é aquele comportamento que evita o aversivo. Exemplos desse tipo de comportamento são comportamentos de fuga e de esquiva, né, fuga, quando o aversivo já está lá e eu quero evitar a esquiva, nem, até evito para não acontecer. Então, o de fuga, por exemplo, a nossa aprendiz participante de pesquisa, o assunto de interesse restrito dela era a aparência física. Então, o que que acontecia? Quando a gente demandava mais da memória de trabalho dela, ela chorava, falava que não queria aparecer como Ana, e eu saía da sala com ela, ou seja, ela conseguiu o que ela queria, fugir da tarefa. à medida que nós deixamos de reforçar esse comportamento, ele diminuiu, tá? É, deixa eu passar para ser próximo. Agora, aqui, nós discorremos sobre o jogo comunicacional na aula de língua estrangeira, né, o que está envolto nesse jogo comunicacional? Porque eu preciso saber disso primeiro, para depois saber como que o autismo pode impactar esse jogo comunicacional. nós elencamos o modelo de capacidade de linguagem de Bachmann, em 1990. É um modelo de capacidade de linguagem voltado para avaliação e ensino de línguas, mas ele explicita muito bem as questões pragmáticas na linguagem, por isso que o modelo foi elencado, tá? Aqui ele trouxe um, ele traz um modelo guarda-chuva, e aqui na competência estratégica, a capacidade de implementação da competência linguística, então realmente o uso de estratégias de comunicação, que nós entendemos que é afetada pelo déficit em teoria da mente e pela disfunção executiva, por essa questão de falar em turnos, né, os mecanismos psicofisiológicos, que são os mecanismos de produção do discurso, nós entendemos que são afetados pela sensibilidade sensorial presente no PEA. Aqui a competência linguística, Bachmann desdobra a competência linguística em competência pragmática e competência organizacional, né, o uso da língua. Então a competência pragmática, ela é afetada por esse déficit em atribuir estados mentais aos outros e também pela coerência central fraca. A BIA, no caso dela, como eu disse, ela tem ótima memória para palavras soltas, mas a produção discursiva é prejudicada, né, e como ela não tem essa autonomia na produção discursiva, a produção textual, a competência textual dela também fica prejudicada, ela está sempre dependendo da gente para produzir textos, né, e o que demonstra que esses componentes do modelo de Bachmann, eles estão em constante integração, constante interação, tá, eles estão separados aqui por uma questão descritiva. nós vislumbramos também, nós nos alinhamos à teoria da complexidade, então, nós vislumbramos, né, as variáveis contextuais, a pesquisa como um sistema complexo, porque a teoria da complexidade, ela vislumbra o ensino de línguas em termos de contingências, contingências, então, as necessidades contextuais são levadas em consideração, e também o pesquisador que se alinha à teoria da complexidade no ensino de línguas, ele se enxerga como parte do contexto de pesquisa, que é o meu caso, né, eu sou parte desse contexto de pesquisa. Aqui, nós apresentamos as variáveis contextuais utilizando a figura dos fractais, o fractal é a figura que representa as teorias do caos e da complexidade, o fractal foi uma figura geométrica proposta pelo matemático Benoim Mandeuco em 1977. É uma figura, os fractais são figuras que possuem infinitas subdivisões, então, são figuras que possuem uma área infinita dentro de um perímetro finito, tá, e aqui estão os nossos fractais de pesquisa em constante interação. Há exemplos de fractais na natureza, por exemplo, brócolis, quando você corta, as folhas das árvores, o nosso cérebro, e vale enfatizar que os fractais, nos fractais, o todo está nas partes e as partes estão no todo, então, daí a nossa representação. Os fractais que nós temos de pesquisa são a aprendiz, a professora regente, a professora pesquisadora, o CIO e a turma. aqui, a nossa proposta de educação inclusiva no ensino de L.E., a nossa proposta principal é o desenho universal da aprendizagem. Há várias propostas de educação inclusiva, o co-ensino, por exemplo, a Secretaria de Educação, ela acredita muito no co-ensino, que é a parceria entre o professor especializado e o professor da classe comum, nós também acreditamos, mas, como proposta principal, nós vislumbramos o desenho universal da aprendizagem, porque nem sempre há em todos os CIOs o professor especialista também, né? A proposta do desenho universal da aprendizagem é uma proposta oriunda da arquitetura, né? Que previa construções com acessibilidade, então, detalhes sutis, como a escrita em braile nos elevadores, as guias nas calçadas para os deficientes visuais, as rampas que podem beneficiar tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas sem deficiência também. Então, a ideia é você construir, planejar a sua aula já com acessibilidade, pensar numa aula que englobe as necessidades do seu aprendiz com alguma deficiência e dos outros também, então, essa é a ideia dos parâmetros do desenho universal da aprendizagem, então, são parâmetros utilizados no planejamento de aulas e de testes. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Os princípios, outra coisa que vale enfatizar também, universal não quer dizer igual, ensinar todo mundo igual, na verdade, é você oferecer oportunidades igualitárias de aprendizagem para todos, então, o desenho universal prevê múltiplos meios de apresentação, de representação e de engajamento, e esses parâmetros vão ao encontro dos preceitos da maioria das abordagens do ensino de línguas, abordagem comunicativa, multissensorial, abordagem por tarefas também. Agora nós vamos discorrer um pouquinho sobre a nossa análise de dados, a parte que eu trouxe aqui para apresentação, sobre a BIA, a BIA apresenta uma motivação fracionada, né, ela tem, não tem aquela, aquela motivação mais integrada ao idioma, que ela se vê comunicando com os falantes da comunidade que fala a língua inglesa, não, a orientação dela é mais instrumental, e aqui a gente tem algumas evidências disso, ela falou assim, eu tirei meia de sete, tipo, agora, eu vou poder entrar na aula de japonês agora, por exemplo, né, eu tenho que aprender inglês, porque, tipo, às vezes tem doramas ou animes, só que tem legenda em inglês, né, eu vou precisar saber de inglês para pelo menos ler o que eles estão falando, então, para ela é um trampolim para ela poder se interar mais de outro assunto de interesse restrito dela, que é a cultura oriental, tá? Eu tive que intervir bastante nas questões comportamentais, né, porque senão não tinha pesquisa, não tinha jeito. Então, aqui, eu descrevo uma parte em que a Bia estava chorando copiosamente, e aí eu usei uma estratégia de análise do comportamento, que é você apresentar um comportamento incompatível, então, eu ouvi uma música com ela, para que ela parasse de chorar, né, e eu pudesse entrar na sala, e aí ela estava com muitos problemas para se concentrar, aqui a foto de alguns cartões que a professora regente e eu utilizávamos, a gente sempre colocava em cima da mesa dela e apontava, porque ela não estava utilizando o idioma por uma questão comportamental, porque esse vocabulário ela já tinha, tá? Eu propus também uma caixa sensorial para que ela pudesse utilizar esses objetos, apertar essa bola aqui, terapêutica, em casos de nervosismo, porque ela saía muito de sala, né, então, para evitar que ela saísse de sala. Aqui, eu apresento os aspectos mentais que impactam o desenvolvimento da BIM, que mais impactam o desenvolvimento da BIM, que é a coerência central fraca e a teoria da mente, aqui nesse receito sobre a coerência central fraca, ela estava fazendo uma autoavaliação, né, e aí, há essa parte aqui que eu grifei, let's think in English, e comecei a tentar explicar as sentenças em inglês, mas Bia seguiu traduzindo, e seguiu apegando-se a pequenas palavras do questionário, então, é muito difícil para ela essa capacidade de fazer inferências semânticas, né, do contexto, né, e tentar entender o vocábulo pelo contexto, então, como que ela vislumbra a língua estrangeira? Etiquetar vocábulos de uma língua para a outra, tá? E é uma característica da coerência central fraca, no caso da Bia. Essa, aqui, eu descrevo um trecho em que eu, fica muito evidenciado para mim o destino teoria da mente, porque eu tento usar uma linguagem gestual para explicar dois vocábulos, tired, lays, e eu coloco a mão na testa, ah, I'm tired, e tal, e ela faz assim, com quem diz, não estou entendendo nada, né, e ainda assim, eu tive que traduzir as palavras no final, e essa, e o uso de gestos é algo que a gente utiliza muito na aula de inglês como língua estrangeira, para não utilizar a língua materna, né, só que aí a professora dela já utilizou uma outra técnica, que é um, baseada bem em um ensino dedutivo, que eu já vi que funcionou mais, e ela entendeu a explicação na língua estrangeira, ela estava explicando feathers, que é penas, e aí a professora falou assim, cats and dogs have fur, birds have feathers, e ela entendeu, ah, professora, então é pena, né, um instantinho, talvez se eu tivesse utilizado a mesma técnica, teria dado certo, né. Sobre o cio, fica muito evidenciado, né, no fractal cio, a necessidade que a nossa aprendiz tinha de mediação em sala de aula, né, e não somente de um serviço segregado na sala de recursos, generalista, e aí ela coloca aqui na entrevista final, tipo assim, com alguém para ensinar fica mais fácil, eu perguntei para ela o que ela tinha achado da experiência da pesquisa, e foi a primeira coisa que ela falou, tipo assim, com alguém para ensinar fica mais fácil. O que nos leva a questionar as funções do professor da sala de recurso generalista, porque teria que ser um trabalho mais colaborativo com a professora da classe comum, e necessitaria da presença desse professor em alguns momentos, né, na sala de aula. Então, nós questionamos essas funções. O que modelou a pesquisa, levou a pesquisa a ocorrer de uma certa forma, porque eu tive que encontrar um equilíbrio entre ser mediadora da BIA e ser pesquisadora. Eu tive que estabelecer bases em aspectos comportamentais para que a pesquisa pudesse ocorrer, e para que depois eu pudesse observar as questões linguísticas, né, foi até uma das limitações de pesquisa. Houve meu processo reflexivo sobre a aprendizagem da BIA, eu também tive esse olhar prioritário para essas necessidades comportamentais, né, no meu envolvimento com a professora regente, houve momentos que eu trouxe soluções prontas, porque naquele momento eu tinha mais vivência sobre o TEA por causa da minha filha, né, e por causa das leituras que eu já tinha feito, então foi inevitável, houve meu processo reflexivo sobre as ações dela, eu refleti junto com ela antes e às vezes durante as aulas, e eu a influenciei com as minhas ações pedagógicas nas aulas que eu ministrei. Sobre a relação da turma comigo, a turma não me vislumbrava como uma pesquisadora, uma pessoa de fora que tinha visto, porque muitos deles já haviam sido meus alunos, então eu era outra professora ali. Para atender as necessidades da turma e da BIA, eu pensei em atividades nos parâmetros do desenho universal da aprendizagem. E eu relato também ao longo da dissertação as minhas dificuldades em gerenciar as necessidades da turma e da BIA. Aqui foram algumas das atividades propostas, tá? Aqui foi um sanduíche de brinquedo, porque nós estávamos, uma aula que eu ministrei, eu estava explicando as partes de um parágrafo, é uma metáfora, a BIA tem dificuldade em entender metáforas, então o que que eu pensei, eu vou tentar fazer dessa metáfora o mais palpável possível para a BIA, e funcionou, ela participou e os colegas dela também participaram. Aqui foi outra atividade com o Massim, nessa atividade eles tinham que criar um animal, um avatar, um personagem, dar nome, descrever o personagem em inglês, eles falaram muito em inglês, inclusive a BIA, a professora até firmou quando ela estava falando. e aqui foi uma atividade em outra aula que eu ministrei sobre a voz passiva, então eu queria que ela realmente tornasse a estrutura da voz passiva mais palpável para ela possível. Aparentemente aqui as atividades dão a impressão de que são um pouco infantis, você estava trabalhando com adolescente, mas eu em nenhum momento infantilizei, e utilizei linguagem infantil, então eu vislumbro que não há problemas na utilização de materiais concretos, desde que o docente de língua estrangeira use uma linguagem adequada, né, na contextualização das atividades. Aqui eu mostro o processo da professora Amanda durante a pesquisa, então ela começa com conhecimento sobre o TEIA, antes, e os anseios, algumas ações pedagógicas antes das reflexões, há a apropriação do discurso, há ações pedagógicas que são impactadas pela reflexão, e ela se percebe diferente como uma professora de língua estrangeira depois. Alguns anseios da professora no início da coleta de dados aparecem, aqui quando ela vai passar as estratégias para a professora seguinte, ela fala que tinha pouca noção sobre o que era o autismo, sabia mais ou menos o que todo mundo dizia, manda a outra professora acalmar o coração e ela relata, eu fiquei com medo, eu fiquei tensa, e esse medo e essa tensão apareceram em algumas ações da professora no início da coleta de dados. Das discussões que nós tivemos, o insumo gerador de reflexão que mais impactou as ações da professora foram as discussões sobre a coerência central fraca, e ela fala que isso, que na verdade eles entendem mais as partes do que o todo, então impactou tanto, que ela inclusive fez acomodações para a Bia levando em consideração esse aspecto em instrumentos avaliativos, aqui há o texto corrido, para os aprendizes neurotípicos e o true or false depois, aqui ela quebrou o texto, então assim, no primeiro parágrafo um true ou false, no segundo e no terceiro, justamente por essa questão da coerência central fraca. ela se percebe também de forma diferente ao final da coleta, porque eu pergunto como que a pesquisa pode te ajudar, se a pesquisa vai ajudar? Com certeza, Cris, com certeza, acho que vai me ajudar porque tem alguns comportamentos que são padrões, né? Se for o outro aluno autista que ela tinha lido um artigo que eu tinha escrito para uma outra disciplina da pós-graduação, for meu aluno semestre que vem, eu acho que tem que ir devagar, mas eu já vou olhar diferente, entendeu? Eu acho que a mesma deficiência, mas são coisas completamente diferentes, eu já vou olhar diferente, eu vou pensar, como é que eu posso ajudar? E eu pergunto se de certa forma, já estou acabando, viu gente, se de certa forma já houve impacto na abordagem dela, ela sim, minha abordagem, com certeza, e não só em relação ao Téria, mas em relação a todas as deficiências. Retomando as perguntas de pesquisa, né? Os impactos do Téria no desenvolvimento da aprendiz participante de pesquisa, os impactos mais salientes que nós percebemos foi o déficit interior da mente, a coerência central fraca e a disfunção executiva. As estratégias de ensino de línguas estrangeiras que podem ser benéficas para aprendiz, foram estratégias provenientes da abordagem multissensorial no ensino de línguas, a abordagem multissensorial ela surgiu no ensino de língua inglesa como L1 para aprendizes disléxicos, é uma abordagem que leva em consideração o fazer na língua, sim, a comunicação em língua estrangeira, mas também ela considera os benefícios de um ensino dedutivo, tá? Então, essas técnicas, e também ela prevê a ativação dos canais sensoriais, como nas atividades que a gente utilizou. Os tipos de tarefa que promoveram a interação do aprendiz com os colegas de turma foram essas tarefas envoltas em elaboração de produtos, como aquela da massinha, e tarefas desenvolvidas nos parâmetros do desenho universal da aprendizagem. Nós entendemos que sim, a reflexão impactou a abordagem da professora participante de pesquisa, porque ela se apropriou do discurso e também se reconstruiu pedagogicamente ao final da coleta de dados. E como promover essa inclusão? Essa inclusão depende do trabalho sistemático e colaborativo da equipe escolar, não só do professor da sala comum, da formação continuada dos docentes de língua estrangeira e do que Sean denomina como reflexão na ação. Para terminar, eu pensei em várias frases bonitas de autores sobre inclusão, mas eu acho que a Bia me falou uma coisa que resumiu muito a minha pesquisa, o ponto nevrálgico da minha pesquisa. Os autistas, eles são taxados como pessoas incapazes, que não podem aprender, mas isso é uma mentira, é uma mentira. Muito obrigada, e essas são algumas das referências que eu utilizei ao longo dos slides. Pode fechar a apresentação agora? Ou deixa aqui? Não sei, acho que fecha, vamos para a discussão? Acho que é melhor, aparece o nosso rosto maior para todo mundo ver, né? Obrigada, Cris. A apresentação, é claro que ela é um recorte e é uma visão muito geral de um trabalho que foi feito em minúcias, né? Que acabam não aparecendo aqui. Mas aí os interessados depois podem conversar com a Cristiane, eu sei que vai sair várias outras comunicações daqui, a gente pode ter mais detalhes. Então, vou passar a palavra agora à professora Juliane, à Juliana Tonelli. Juliana, uns 30 minutos? Está ótimo. E aí você faz como preferir, né? Se preferir fazer dialogar, a Cristiane pode ir debatendo ao mesmo tempo ou você diz como você prefere, Juliana? Tá bom, Vanessa. Fica tranquila. Bom, quero começar agradecendo muito, 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 né? A Vanessa e a Cris pelo convite. Fiquei super feliz. Vou falar para as intérpretes que se eu falar muito rápido, vocês me avisem porque eu me empolgo e aí eu perco a noção da velocidade. Mas, fiquei muito feliz pelo convite, né? Quero, então, começar dizendo boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo, ao Fidel, já tinha ouvido falar, conhecia você de novo, Fidel, mas prazer em conhecê-lo, né? Por aqui, ainda que seja, né? E, assim, nossa, Cristiane, né? Nem sei se eu já poderia te falar isso, mas vou falar, né? Que eu, quando eu comecei a ler o seu trabalho, vários momentos eu vou ter a capa pra eu ter certeza que era uma dissertação e não uma tese. Porque que riqueza, né? E claro que isso também muito mérito da sua orientadora, né? Então, parabéns, Vanessa, porque, assim, um primor de um texto, né? Muito, muito bem escrito, né? Então, eu começo a minha, não gosto muito dessa palavra argüição, da impressão que a gente está colocando a pessoa na parede, né, Cris? Mas eu prefiro fazer um diálogo, tá? Então, eu vou fazer algumas ponderações em relação ao seu trabalho e aí depois eu, assim como a Vanessa falou, né? A sua exposição aqui é um recorte de um trabalho, diga-se de passagem, gigante, né? E a gente também, como avaliadora, como banca, a gente também tem que fazer assim, né? Pinpoint, né? Porque a gente gostaria de falar sobre tudo, ficar aqui horas querendo ouvir mais de você, mas com certeza nós teremos outras oportunidades, então foi bem difícil, Cris, escolher os pontos que eu gostaria de conversar com você, então eu vou tentar, tá bem? Então, assim, né, falando dos aspectos gerais do texto, já falei alguma coisa, muito bem escrito, eu, assim, é um hábito mesmo que eu tenho, tá? É mais forte do que eu, viu, Cris? Eu, quando eu vou pegando, assim, essas escapadas que a gente dá de vírgula, né? Às vezes, um período muito longo, que precisava de uma pontuação, eu fui fazendo marcações no seu arquivo, depois eu mando pra Vanessa, tá? Pra você, na hora de revisar, porque, assim, a gente sabe como é, por mais que passe por revisão, chega uma hora que estão todos cansados, né? o candidato, a orientadora, ninguém mais aguenta ler aquele texto, então, assim, mas peguei, assim, pouquíssimas coisas, então, parabéns, Cris, pela tua escrita, pelo cuidado, né? Assim, mostrou mesmo uma pesquisadora pronta, né? Que, uma coisa que eu também gostaria de destacar, vou tentar seguir aqui o meu script, pra eu não me desviar muito, né? A relevância, né, Cris, da pesquisa, eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas, assim, tive bastante, né? Me vi bastante na sua dissertação, porque, quando eu decidi também começar a estudar sobre essas questões de inclusão, né? E, no meu caso, eu me dediquei mais à dislexia, foi justamente em função de uma necessidade, né? Do contexto onde eu estava inserida. Então, enquanto você apresentar, eu fiquei pensando, né, que a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, que acabam pesquisando essas questões do ensino de línguas, no contexto de inclusão, a gente vem com outras motivações também, né? Como você falou, você já tinha leitura por conta da sua filha, tudo mais, eu vejo, assim, que a gente acaba trazendo motivações quase que pessoais, né, para a gente poder abraçar a causa, quando, na verdade, né, não deveria ser, né, deveria ser um compromisso profissional, né? No meu caso, então, quando eu decidi pesquisar um pouco mais sobre dislexia, foi porque eu tenho um irmão que a gente descobriu recentemente, não sei se vemos o laudo, de que ele também é autista, né, mas, assim, demorou muito, mas eu era professora dele de inglês e eu sempre desconfiava de algumas atitudes dele, né, então, assim, e aí, somado a isso, eu tinha vários alunos que tinham laudos de disléxicos na minha sala de aula, né, quando eu atuava na educação básica, e que durante as aulas de inglês, a orientação que nós recebíamos da coordenação pedagógica é que essas crianças deveriam se ausentar da aula de inglês, porque por conta da dislexia, eles não dariam, é, é de arrebentar, né, era assim que eu me sentia, essa carinha aí que você fez, eu fazia, e eu não entendia muito bem, né, porque eu não estava pesquisando o tema, mas assim, a gente tem aquele, aquele feeling, né, de professor, assim, quase que um feeling materno, né, de que não, mas tem alguma coisa errada aí, por que tem que sair da sala, né, a pessoa, claro, apresenta algumas dificuldades, algumas limitações, mas dá conta de fazer como qualquer outra criança, enfim, tudo isso para dizer, né, Cris, que eu me vi muito na sua pesquisa, assim, e o quanto nós ainda precisamos, como caminhar, né, e aí eu fui me envolvendo mais nessas questões, hoje a gente conhece várias pesquisadoras dentro da linguística aplicada, né, com as quais eu tenho tido a honra, assim, de caminhar junto, de pesquisar, que se dedicam a essas questões da inclusão, mas a meu ver ainda são poucos, né, porque a gente tem um cenário muito presente, né, principalmente agora indo para a questão, né, do ensino de línguas, de que essas crianças, né, e no seu caso não era uma criança, mas enfim, né, de que esses sujeitos, essas pessoas, estão sim frequentando as aulas de línguas, né, seja qual língua que for, claro que no seu caso é uma, é um contexto muito específico, né, vocês são muito privilegiados aí em Brasília de ter, né, esses centros, ainda mais por se tratarem de centros públicos, né, mas se a gente for pensar na questão do ensino regular, então, a coisa é mais séria ainda, a meu ver, porque essas crianças estão na sala de aula, né, então, assim, parece-me que a gente tem dois polos aí, ou você tem aquelas crianças que, como o caso que eu relatei, precisam sair da sala, porque são totalmente desacreditadas, né, ou aquelas que seguem no fluxo, junto com os outros e que não são respeitadas dentro das suas limitações, mas também dentro das suas potencialidades, né, porque a gente costuma olhar para esses alunos só do ponto de vista das limitações, quando, na verdade, eles têm muitas potencialidades, né, então, o que que eu, assim, a sua pesquisa é muito relevante, quero te parabenizar de verdade, né, acho que, assim, merece mesmo continuar, Cris, né, num doutorado aí, nessa linha, incentivar você e a Vanessa a publicarem a sua dissertação mesmo, né, acho que a gente precisa de cursos de extensão, fazer essa, e agora que a gente descobriu como faz isso remotamente, né, agora ninguém segura mais, né, porque antes a gente tinha limitação geográfica, né, porque, assim, os professores precisam dessas orientações, né, não estou falando nem enquanto pesquisadores, mas os professores que estão lá na sala de aula e que a gente sabe que vivenciam essas limitações. Então, quero te incentivar, Cris, a pensar em cursos de extensão, a fazer essas orientações, né, chegarem em quem precisa chegar. Bom, falando então agora do seu resumo, Cris, eu fiz lá algumas sugestões, você vai ver que eu fiz várias, eu fui sublinhando, tá, é, por exemplo, quando você, eu gosto de falar do resumo, porque eu costumo dizer que ele é o cartão de visitas da nossa pesquisa, né, Fidel, porque, assim, a pessoa vai ler o resumo e ela vai decidir se interessa ou não, ela não vai ler um documento de 200 páginas, 300 páginas, né, se não interessar. Então, assim, eu acho que poderia, eu fiz algumas sugestões, não vou gastar meu tempo aqui falando disso, mas, por exemplo, né, enumerar os objetivos que você traz numa linha, né, os meus objetivos são, então, talvez colocar um, objetivo um, dois, né, porque eu acho que fica visualmente mais fácil do leitor identificar quais são os seus objetivos, né, é, outra coisa também, é, olhar as palavras repetidas, tem várias palavras repetidas, iguais, né, é, na mesma, se não na mesma linha, muito próximo, então, às vezes, né, fazer uma busca por sinônimo, mas, enfim, tudo isso eu destaquei lá, para você depois dar uma olhadinha, tá, é, pouquíssimas questões de normas da BNT, Cris, também, né, eu gosto de falar, porque se a gente não fala, acho que está tudo bem, né, mas tem umas coisinhas lá que precisa rever, tá, então, por exemplo, quando você coloca lá na página 26, Capeline, Neves e colaboradores, então, nesse caso, só Capeline e colaboradores, então, essas coisas que acho que precisa rever, tá, aí, Cris, vou começar também agora, para cuidar do meu tempo, a, a, te convidar, né, a gente pensar em alguns pontos, mais específicos, assim, ah, e antes que eu me esqueça, quero te parabenizar pela sua apresentação, né, a Vanessa falou uma coisa super importante, que é, a Vanessa explicou no começo, né, porque que, para que que serve esse momento, que é o momento de avaliação, né, mas, eu acho que também serve, né, para a gente ver, e isso ficou muito claro na sua apresentação, o domínio que você tem na sua pesquisa, então, assim, você foi, para campos teóricos, né, que nós, das letras, da linguística aplicada, e aí, eu tenho dois alunos, que acho que estão na sala, aqui ainda, o Eduardo e o Otto, que pesquisam essas questões junto comigo, e a gente está sempre conversando sobre isso, né, o quanto que a nossa área, né, eu digo a linguística, a linguística aplicada, a gente carece mesmo, de ir um pouco mais, para essa área da cognição, da neurociência, né, o quanto a gente tem quase que um preconceito com isso, né, não, eu sou sócio-interacionista, então, eu acredito que a aprendizagem acontece nas interações, eu não pesquiso cognição, mas a cognição está presente, né, nós precisamos conhecer, e você se arriscou nesse campo teórico, que é extremamente denso, e a meu ver, né, depois quero muito ouvir o que o Fidel acha, mas assim, a meu ver, você deu conta do recado, né, você trouxe, você explicou, e na sua apresentação aqui, você mostrou um domínio mesmo, do que você está falando, tá, então, parabéns, Cris, lá na página 26, no, no, na nota de rodapé 5, eu achei, assim, extremamente importante que você traz nessa nota de rodapé, então, a minha primeira sugestão, mas aí, por favor, tudo que eu disser aqui, vocês, depois, você e Vanessa decidam, né, se isso é pertinente, mas eu acho que não, não, não seria uma nota de rodapé, porque para mim, ela é uma informação super importante, então, a minha primeira sugestão é que você traga essas informações dessa nota de rodapé, para o corpo do texto, tá, porque eu acho que merece, tá bom? E aí, Cris, uma outra coisinha aqui também que eu queria falar com você, em relação à aplicação das siglas, né, então, dá uma revisada antes de você entregar o seu texto, porque, por exemplo, a primeira vez que você anuncia a sigla lá, sei lá, vamos usar L e E, né, aí, em alguns momentos, você ainda traz o extenso, então, dá uma passada de pente fino, para, né, anunciou a sigla a primeira vez, não se usa mais o extenso, você traz só a sigla, tá bom? Aí, Cris, quero te falar também, né, da, então, já falei alguma coisa do capítulo 2, né, de uma maneira bem geral, acho que a sua fundamentação teórica é extremamente bem, super pertinente, você consegue articular as teorias que você traz, né, e você, assim, evoca teóricos difíceis, né, e você conseguiu fazê-los conversar. Eu sempre digo para os meus alunos que, assim, a fundamentação teórica é fazer mais ou menos como a gente está aqui, né, você coloca vários autores numa sala, mas aí você tem que fazer eles conversarem, né, não pode ficar assim, a Juliana fala isso, a Cris fala aquilo, o Fidel fala aquilo outro, tá, mas e aí, onde eles convergem, onde eles divergem, né, e você conseguiu, a meu ver, fazer isso muito bem. Mas, Cris, eu queria te fazer uma pergunta, tem muita coisa que você vai ver lá, que eu anotei, que eu vou conversando com você no texto, eu coloquei em balãozinho no PDF, tá bom? Mas eu queria que você me contasse algumas coisas aqui que eu fiquei tentando entender um pouco melhor, talvez tenha sido uma desatenção minha, por exemplo, não é na página 51, não precisa ir lá não, mas você vai lembrar, porque você conhece sua dissertação melhor que ninguém, pelo que eu vi ali, você decorou página por página, né, você, claro, você recupera Alice, Rod Alice, para problematizar a importância do ensino de língua estrangeira, e aí, é lógico, não tem como escapar, né, a gente tem esses autores seminais, que vão fazer essa discussão mesmo, mas eu senti um pouco falta, Cris, eu queria ouvir um pouquinho de você, que talvez, valesse a pena você apontar, o teu contexto, e a sua perspectiva, vai na mesma direção de que Alice discute o que é língua estrangeira, entendeu? Porque, assim, eu acho que a gente precisa usar esses autores, mas às vezes a gente precisa problematizar um pouquinho em que medida a teoria, por exemplo, que Alice coloca sobre como é aprender uma língua estrangeira, o que é língua estrangeira, no nosso contexto. Vou te dar um exemplo mais prático para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu mesma tenho me questionado muito a aplicação do termo estrangeiro, né, então, quando o pessoal começou a usar bastante línguas adicionais, eu confesso que eu tive um pouco de, assim, eu sou muito cuidadosa, às vezes até demais, nesses processos de passar a utilizar alguma alguma nomenclatura, porque a gente sabe que não é só uma nomenclatura, tem toda uma carga teórica por trás daquilo, né, então, por exemplo, se você fala em aprendizagem e aquisição, não é só uma escolha semântica, né, então, por exemplo, quando o pessoal começou a usar muito línguas adicionais, eu confesso que tem até os textos meus que eu colocava, adicional barra estrangeiro, hoje eu já não coloco, porque eu já não vejo mais assim, né, eu acho que a gente precisa desse tempo para amadurecer. Mas, Cris, então, voltando, você não acha que valeria a pena você problematizar um pouquinho se o que eles colocam é exatamente em relação, o seu contexto vai na linha dele? Entendeu? É, eu entendi, eu entendi, problematizando o contexto de L2, não é? Segunda língua. E o meu contexto é de língua estrangeira, né? Bom, é... Então, Cris, mas a língua é estrangeira ou é uma língua adicional? Você vê que a sua participante, ela vê essa língua como estrangeira ou como adicional? Uma língua estrangeira, para ela, sim. Até por essa, eu acho que até a questão motivacional dela, como ela vislumbra a língua, etiquetando vocábulos, porque se ela visse essa língua como adicional, ela iria tentar se comunicar mais no idioma, né? E é quase a gente forçando ela em sala de aula a se comunicar, a tentar se comunicar no idioma, até hoje, porque eu ainda continuo dando aula para ela nesse contexto pandêmico, e eu não iria deixá-la, né? Então, até hoje, eu tenho que insistir muito, porque ela visualiza a língua como uma disciplina, como se fosse português, matemático, ela tivesse que estudar. Então, eu acho que, no caso, a língua é estrangeira, sim. Mas não é L2? Sim, não é L2. Mas eu acho que essa questão aqui que ele coloca sobre as funções executivas, eu não sei se é esse parágrafo aqui da página 52, que a senhora está se referindo mais, né? Ele afirma sobre o córtex pré-frontal, está relacionado às funções cognitivas, né? E as funções executivas diretamente ligadas à aprendizagem de língua estrangeira, que eu usei mais ele aqui nesses aspectos mentais para relacionar, né? Eu acho que essa disfunção executiva foi um traço, assim, que mais, um dos que mais marcaram, assim, essa questão de uso da língua, né? Essa capacidade que ela tem de concentração, que é muito reduzida. E, assim, é por isso que até eu trouxe esse pedaço aqui do texto de Elis, né? Para poder relacionar. É muito difícil inibir esses estímulos não relevantes. Então, assim, essa... Quando o Elis afirma, assim, também que... A professora Vanessa, nós até discutimos sobre isso, porque... Falando sobre a metacognição, você usa sempre, porque, Cris, não é só, né? Nos níveis iniciais, porque Elis pondera que quanto mais... Não só Elis, mas eu acho que Savile e Troy também ponderam que, assim, quanto mais proficiência você tenha e menos da metacognição é exigida, né? Mas... E no caso dela, essa metacognição é realmente muito exigida. O nível dela, apesar de ela estar com 4 anos de inglês, né? É uma coisa muito presente, né? Essa falta de concentração. Sim. Mas eu... Desculpa, Cris. Perdão. Pode continuar. Não, pode continuar. Não, eu concordo plenamente com o que você colocou. Só me incomodou um pouco o fato de que em alguns momentos no texto você não problematizar ou, às vezes, modalizar. Acho que a palavra não é nem problematizar, porque como está na fundamentação teórica, né? Modalizar um pouco esse fato de que esses teóricos que você traz para falar de L2, LE, né? Como é que você vê isso no seu contexto, entendeu? Porque você tem uma aluna que está aprendendo o inglês, tudo bem, você super justificou aí para ela é língua estrangeira, mas em um contexto muito específico, é um centro de línguas no Brasil. Então, talvez, né, dizer que você se apoia nesses teóricos, porém, entendendo que é um contexto diferente, você reconhece, né? Acho que fazer essa... Isso, eu acho que é importante, né? Por quê, Cris? Porque, assim, eu tenho dito bastante que as teses, as dissertações, elas também têm um fim pedagógico, né? Então, por exemplo, com certeza outras pessoas irão ler a sua dissertação até para aprender o gênero, né? Então, assim, eu acho importante a gente usar esse espaço para mostrar para as pessoas que dá para a gente também indicar, olha, eu estou usando o teórico e tal, porém, eu tenho consciência de que é preciso considerar os contextos, né? Aí, Cris, eu queria que você me contasse um pouquinho mais. Menina, eu fiquei doida com aquela história da Célia e da N, da bolinha da cesta, eu olhei umas duas vezes, eu falei, mas espera, eu voltei, eu falei, gente, nem eu estou entendendo, aonde que eu ia procurar a bolinha, né? Eu achei super legal, né? Acho que, assim, você traz atividades, né? Super práticas, daria um workshop a sua dissertação, assim, né? Porque é muito prático as atividades que você propõe, a gente consegue visualizar o quanto você se esforçou para fazer o inglês, fazer sentido para a sua participante de pesquisa, né? Então, eu achei muito legal. Cris, fala um pouquinho para mim, lá na página 56, estou controlando meu tempo aqui, por que a terapia ABA, e aí eu aprendi muito com a sua dissertação, porque muita coisa eu não conhecia, é benéfica para o ensino de línguas a alunos com TEA? Explica um pouquinho melhor sobre isso, até porque eu acho que as pessoas que estão aqui te ouvindo vão gostar muito de aprender com você. Eu acho que, como eu disse na apresentação, essas questões comportamentais são muito salientes, né? Eu tive que estabelecer essas intervenções comportamentais para ter pesquisa, né? E também o comportamento, eu acho que ficou claro aqui ao longo do texto, não sei se não tiver ficado, por favor, me digam, mas assim, não é que eu esteja retomando princípios lá do estruturalismo, né? Que você tem que voltar lá para isso, não é isso. O comportamento está ali, no evento aula de linha estrangeira, você tem que lidar com isso. A nossa aprendiz participante, ela saía da sala o tempo inteiro, ela tinha crises, ela chorava copiosamente, às vezes durante a aula, né? Eu acho que até nessas questões comportamentais, elas promoveram esse medo da professora participante de pesquisa no início, né? Porque ela teve crise lá antes da minha, no momento que eu fui para a EAP para pegar autorização de pesquisa, teve uma aula que eu não assisti, e que ela teve uma crise feia de gritar na sala e tudo isso. E a professora ficou bem assustada, e os colegas também, né? Então, está ali. E o que é a análise do comportamento? O que ela nos fornece? E eu acho que na nossa área de letras, às vezes a gente rejeita muito a análise comportamental, porque a gente só vislumbra o behaviorismo metodológico. Só lembra lá de Pavlov, né? Acha que a gente lembra dos aversivos, que a gente vai dar choque nos meninos, ninguém vai fazer isso, não é isso. Mas o behaviorismo radical de Skinner é porque ele visualiza, vislumbra tudo sobre a ótica do comportamento. Até esses aspectos mentais, personalidade, isso tudo para ele é comportamento. Não estamos dizendo que ele tem razão em tudo também, não. Mas assim, eu acho que essa análise funcional do comportamento, que essa tríplice contingência, ela serve para tudo, tudo na vida, para todos os seus alunos. O comportamento é contexto, comportamento, consequência. Por que eu, às vezes, tenho tanta dificuldade com a minha filhinha, que é teia, nas aulas online? Porque mamãe é feita para cuidar, para brincar. Ela entende que mamãe também dá aula de inglês, porque eu dou aula de inglês para ela. Mas, por exemplo, para pegar no lápis, ela pega muito bem no lápis, com a psicopedagoga. Comigo, já está uma luta. Então, o contexto é outro. Com a Bia, por exemplo, se fosse, quando eu era coordenadora, do Silvio em questão, eu tinha colocado um aluno para ajudá-la, para ser monitor. Se for um aluno, talvez não dê tão certo, porque tem o contexto de ter a professora lá. E aí, por isso, até que eu me alinhei até a teoria da complexidade, porque a minha influência foi massiva nesse processo, porque ela queria me mostrar em algumas aulas. Na primeira aula, eu vi que ela queria me mostrar que ela estava, né? Então, é contexto, comportamento, consequência. se ela tinha esses comportamentos, como nós abordamos na apresentação, de fuga de demanda, né? E aí, o professor tem que buscar essas funções, porque, às vezes, o problema não está só nele. Teve uma atividade aí que eu descrevi, de scrambled sentences, que eu passei a manhã inteira fazendo com a professora. Eu achei que ia ser um sucesso total, aquilo lá. E foi uma atividade que a professora tinha proposto, né? E aí, passamos a manhã toda recortando, e a Bia nem te liga para a atividade. Mas, naquele dia, ela estava extremamente cansada, com calor, sabe? Tinha todo o contexto. Aquilo ali estava relacionado ao evento, aula, né? E, ao passo que eu tentei o princípio da mesma atividade aí com os bloquinhos de Lego, nesse dia, não tinha energia elétrica, todos os planos da aula tinham ido para o espaço, Bia se comportou como uma lady, participou da aula direitinho. Então, a análise do comportamento, ela nomeia aquilo que nós já fazemos no dia a dia, e que dá certo. Toda mãe faz essas coisas, né? Punição, reforço positivo, reforço negativo. Então, ela nos, ela leva o docente a se sensibilizar e a conhecer o que que funciona para o meu aprendiz. Porque, para a Bia, os reforçadores que eu usei funcionaram com ela, porque ela tem essa, a idade mental dela não acompanha cronológica, né? Então, eu utilizei brinquedos, às vezes, como reforçador, mas isso funcionou para ela. Não quer dizer que vai funcionar para outro adolescente teia de 17 anos. Então, a análise funciona, a análise do comportamento, ela nomeia aquilo que nós fazemos no dia a dia, e ela leva o professor a ser um pequeno pesquisador, em pequenos estudos de casos. O que que está acontecendo aqui, né? Então, eu utilizei ela mais aqui para essa, para falar sobre essa sensibilização. Não, perfeito. Posso fazer uma fala? Posso. Que vai em linha com o que a Cristiane está colocando? Pode. Não sei se o Fidel vai tocar nesse ponto novamente, com a questão de análise de comportamento, Skinner. Então, eu acho que comento agora. Esse foi um dos grandes temas que a gente discutiu muito, né, Cristiane? Eu tenho um posicionamento teórico com relação à aquisição de língua, bastante vindo de uma abordagem comunicativa, mais recentemente, sócio-interacionista, né? O olhar ao uso da língua, muito uso de tarefa que requer uma metacognição, planejamento das... estabelecimento de propósitos, né, objetivos por parte do aluno no momento do uso de tarefas, o estabelecimento de etapas, tudo isso pelo aluno, que eu preciso cumprir para cumprir essa tarefa. Então, muito baseado em metacognição, autonomia. E quando a gente se depara com as realidades que parece que não cabem dentro das caixas que a gente está acostumado a tratar, o que a gente sempre leu a respeito, é que a gente precisa buscar soluções, né, Juliana? Como você mesma disse, o que leva o professor... O professor nunca está preparado para uma realidade que ele não conhece ou que ele nunca se vivenciou. Em alguns momentos, até assim, já ouvi alguns, né, não posso dizer exatamente, contar exatamente quando, mas as pessoas falavam assim, mas a gente não está preparado para essa situação. A gente não pode se colocar nessa situação porque a gente não está preparado, a gente não sabe viver. A gente só sabe vivenciar aquilo a partir do momento que a gente está vivenciando e a gente vai aprendendo. Então, essas questões de pensar como a gente vai fundamentar essa imagem ou aquisição, a gente está tratando como aprendizagem, essa aprendizagem de língua dentro de um contexto em que ele não acontece com uma metacognição que, olha, vai sozinho, né, é um aluno que precisa de um suporte, de um nível de suporte bastante grande, a gente começou a tentar encontrar ali e chegamos a momentos que a gente falava assim, mas são teorias opostas, né, para quem é da linguística aplicada sabe do que a gente está falando, para quem não é, muito rapidamente, a gente tem na década de 60, começando com os 60, um olhar à aprendizagem como algo, produção de reforçamento de hábitos, né, desenvolvimento de hábitos, treinamento, a partir do momento ali da final já da década de 60, discussões de 70, no Brasil, isso vai chegar só em 1980, é que a gente começa a pensar que língua, a questão de língua pode acontecer de forma mais naturalmente, pode ser estruturada, cuidada, né, não é largado, jogado, falo muito para os meus alunos isso, mas ela não é uma repetição de hábitos, não é treinamento. Então, a hora que a gente começa a falar de Skinner, isso nos assustou, né, Cris? A minha discussão é assim, Cristiane, mas como é que a gente vai falar de ensino de línguas, uma ótica dentro de um centro de línguas? Até falo isso porque eu sei que todo mundo está ouvindo aqui, eu quero deixar umas minhocas para a gente pensar, né? Um centro de línguas que é comunicativo, uma escola que é comunicativa, uma escola que é sociointeracionista, como que a gente vai falar que um autista, uma pessoa com autismo, não pode aprender dentro desse centro de línguas, a gente tem que mudar tudo, então ele não pode estar ali, mas a gente acredita que ele pode aprender. Então, uma coisa é comportamento, outra coisa é aquisição de língua, né? O nosso aprendiz com autismo, ele não tem um déficit em língua, ele tem um déficit em linguagem. E a questão da linguagem, nós, ele tem possibilidades de desenvolver, ele tem um potencial, assim, que a gente está em linha com bigotes, que aqui também, ele tem um potencial para desenvolver também a sua proficiência, a sua capacidade de uso da linguagem, mas com limitações diferentes. Então, o que acho que eu e Cris chegamos a um entendimento, acho que é por aqui, é comportamento, a gente trata com um olhar a comportamento. E uma vez que a gente consegue deixar aquele ambiente, os comportamentos, a coisa tranquila, a gente tem a calma e a gente prepara o sensorial, o comportamento, aí sim, talvez a gente esteja mais em linha com o que nós entendemos com a ideia, por exemplo, de um filtro afetivo baixo, aquilo que nos propicia apreender a língua de forma mais natural. Então, é isso, acho que Skinner vem para nos ajudar a pensar comportamento, entender a aba, a Applied Behavior Analysis, o que está acontecendo com o meu aluno agora? Por que ele está agindo desse jeito? Por que essa crise que para mim não tem sentido? Análise do comportamento ajuda ele a entender assim, peraí, o que aconteceu antes? O que aconteceu era esse? O que estava acontecendo antes? E o Caio começa a levantar hipóteses do que desencadena determinados comportamentos que fazem com que a questão não possa mais acontecer, porque a pessoa já não está mais em equilíbrio mental, não sei se seria bem essa a maneira de dizer. E isso ajuda também o professor a avaliar a sua própria abordagem, né? Então, não é, né, Cristiane, porque uma atividade não deu certo que não dá certo com a Bia. Ah, esse tipo de atividade não dá certo assim. Não dá certo naquele momento, né? Mas talvez por que que não deu certo, né? E aí, então, eu acho que ajuda o professor também a não desacreditar de si mesmo, a continuar investindo. Mas acho que o ponto, acho que é esse. Então, a gente conseguiu entender que não são olhares opostos, porque não estão olhando para a mesma coisa. Agora, nós discordamos de que a aprendizagem seja mecânica. Isso nós não entendemos. Não, eu concordo plenamente e também fico pensando, né, Vanessa e Cristiane, é, claro, que eu vou falar aqui, por favor, entenda o que eu vou dizer. A gente está tratando de uma, de um transtorno, né, específico, a gente está entendendo o que nós estamos falando, mas assim, até que ponto uma pessoa que não tem laudo, né, também não passa por essas angústias. Então, olha, hoje não deu certo comigo, mas por quê? Porque eu estou nervosa, porque eu estou cansada, porque eu estou, enfim, né, e o meu comportamento reflete na minha aprendizagem também. E eu discordo totalmente, aliás, eu concordo totalmente, porque eu acho assim que o professor de línguas, né, a gente também tem que se atentar para essas questões, comportamentais. Afinal, nós estamos lidando com seres humanos, né, e assim, só para encerrar, eu acho que assim, a gente, o ponto-chave, falando do ensino de línguas, né, é a importância de uma equipe multidisciplinar, né, nesse contexto. Não tem como a gente desconsiderar, porque é um, é um evento, né, altamente complexo, então, eu, né, não consigo não pensar na questão da transdisciplinaridade, de uma equipe multidisciplinar, né, que possa investir e garantir esse direito, né, porque a aprendizagem de uma língua estrangeira, adicional, enfim, né, ela é um direito também, né, desse sujeito. então, acho que era isso, né, eu, nossa, teria mais um monte de coisa para falar das suas análises, achei os seus excertos muito bem escolhidos, né, as suas análises muito assertivas, você faz mesmo um movimento de pesquisa, Cris, né, de trazer os dados, recuperar os teóricos, né, você mostra ali para a gente uma pesquisa muito bem sustentada, né, enfim, e para finalizar mesmo, né, quero usar uma palavra que você usou, que é o desassossego, né, então a gente tem esse desassossego, né, e acho que é isso que nos faz não desistir, né, o que a Vanessa falou agora, enquanto a gente estiver sossegado e que está tudo bem, a gente pode cair para esse lugar de zona de conforto, né, então esse desassossego nos leva a pensar, não, mas eu poderia ter feito melhor, como eu posso fazer para garantir esse direito? Cristiane, parabéns, quero te ouvir em outros momentos, quero muito, né, quem sabe aí te convidar para você vir fazer uma fala para os nossos alunos, agora que não precisa mais, né, se deslocar, a gente aprendeu que a gente pode viajar o mundo sem saída, eu estou aqui nesse quartinho e vai fazer um ano e meio, gente, tem dias que eu não aguento mais, mas eu estou aqui firme e forte, tá bom? beijão, obrigada, parabéns para vocês, muito, muito importante participar desse momento. Obrigada, Juliana, obrigada, eu sei que a gente teria muito, muito mais para conversar, mas aí também é uma defesa de mestrado, né, a gente vai ficar cinco horas aqui conversando, vamos deixar para o momento do doutorado, né, Cris? então eu passo a palavra ao professor Fidel Chaves em uns 30 minutos mais ou menos, Fidel, obrigado. Muito obrigado, agradeço primeiramente pelo convite honroso, cumprimento a Cristiane pela dissertação tão cuidadosa, tão linda que ela fez, que se percebe também a mão da orientadora professora Vanessa, pessoa que admiro muito também, então agradeço muito pelo convite, me sinto totalmente honrado, cumprimento a professora Juliana, os convidados presentes, os intérpretes e vamos começar então. Muito bem, Cris, eu queria só destacar algumas coisas antes também e se eu pudesse já descrever em primeiro momento a tua dissertação, eu diria que ela tem peso, ela tem importância, por quê? Porque ela é relevante, porque ela é pertinente pelo ineditismo, pela sensibilidade, pelo cuidado que você teve com as suas participantes, pela expertice e até com muita compaixão, você conseguiu colocar tudo isso no seu texto, no gênero acadêmico, você consegue realizar esse trabalho com muita habilidade, foi muito bom o teu trabalho. Então, eu te parabenizo, eu te cumprimento por isso, porque é muito comum você ser professor pesquisador, analisar um par e, de alguma maneira, você se colocar hierarquicamente superior, ou você começar a questionar demais o trabalho do teu colega que está sendo um colaborador na tua pesquisa. Então, você teve esse olhar de muito cuidado, você foi extremamente humana ao tratar teus dados e os teus participantes. Então, te dou os parabéns. Tem duas frases que, quando li tua pesquisa, chegaram na minha mente. A primeira é da Larson Freeman, que ela fala, por mais importante que seja para os professores ter um amplo conhecimento do objeto de suas disciplinas, é igualmente importante entender o processo de aprendizagem dos seus estudantes. Então, acho que a tua pesquisa retrata muito bem isso. E a outra frase da professora Angela Kleyman e Cida Sepulveda, que eles falam, elas falam, é impossível ensinar bem e eu acrescento pesquisar bem aquilo que não acreditamos ou aquilo que não entendemos ou aquilo que sabemos incorreto. Então, eu destaco também esse domínio que você tem na hora de apresentar, na hora de escrever, na hora de discorrer sobre esse assunto tão denso, tão complexo e você sabe se colocar muito bem. E já você começa com o meu primeiro parabéns, porque você já fala no começo que você não busca uma generalização, digamos, no sentido mais positivista. Mas aí seria interessante a gente pensar em outros sentidos da palavra generalização. Se tem uma coisa importante na hora de fazer uma pesquisa de cunho qualitativo é que a professora Minayo vai resgatar o Hegel e ela vai dizer o mais importante é compreender. esse verbo em alemão é compreensão é isso que a gente precisa. E aí problematizando um pouco tem o autor chamado Robert Steick que ele vai falar que se a gente pensar melhor a generalização ela poderia se dar numa aprendizagem vicária. Isto é que tal pensar esse sentido de sim de alguma maneira você não tem como replicar os dados mas na hora que a professora Juliana falou por exemplo eu me vi bastante na tua pesquisa em um sentido de generalizar podemos pensar numa proposta bem mais pós-moderna da palavra então você coloca não busca generalização mas de alguma maneira você faz se essa for entendida de uma maneira diferente entendeu então isso é muito bom porque as pessoas ao ler o teu texto eles vão poder se encontrar se ver aprender e aplicar o que você fez mesmo não tendo esse sentido de replicabilidade dos estudos mais positivistas tá essa é uma primeira reflexão que eu trago pra você e hoje eu vim hoje eu tô vestido bem provocante porque eu vou te provocar em alguns momentos então vamos lá é bom do resumo também eu queria eu queria também falar porque tem um cânone preconizado pela BNT então se você pudesse também acrescentar as sugestões da professora Juliana vale para todo tipo de trabalho você tem que ressaltar o objetivo o método empregado resultados e conclusões só tem pessoas que colocam autores tem pessoas que não colocam isso é conversado com seu orientador sua orientadora no caso professora Vanense então se vocês quiserem colocar autores tudo bem mas a BNT não cobra esse sentido a justificativa das epígrafes é muito boa o percurso histórico que você fez é muito bom e você também ao ler os teus dados eu vejo que você está realmente muito por dentro daquilo que você está falando quer dizer você faz o que você está pregando isso é muito bom porque você eu vejo nos teus dados que você se coloca como o Ru vai falar 2017 você se vê como um aprendiz você não tem essa hierarquia de saber ou esse poder e perceba nos teus dados que você se coloca no mesmo nível você está sendo super compreensiva se colocando muito bem com muito respeito com a Amanda por exemplo e com a Bia e tem algumas coisas de arranjo do texto por exemplo quando você diz na página 26 que temos uma escassez de produção na linguística aplicada só que depois vários parágrafos depois você já traz essas poucas pesquisas então parece que no início você simplesmente deixa esse comentário avulso mas depois você vai retomando então tem algumas coisas que você poderia rearranjar no teu texto para não deixar que o teu leitor tenha esse tipo de perguntas que eu tive por exemplo mas é escasso mas quão escasso tem escasso porque tem escasso porque não tem se tem são quantas você traz isso depois então seria seria bom você encaixar para não para tampar esses buracos possíveis na hora de da leitura das pessoas que estão mais ou menos familiarizadas com o assunto as notas de rodapé eu amo notas de rodapé adoro então elas demonstram um amplo domínio do assunto então parabéns eu li todas achei maravilhosas e de alguma maneira no texto Cris você fala de objetivos primeiro e depois você vai falando de motivações e de intenções da pesquisa então se você pudesse harmonizar as palavras porque pareceria que são mais objetivos então eles conversam intrinsecamente mas eles por exemplo alguém poderia pensar não mas esse é um objetivo é o que porque você fala essa é uma intenção essa é uma motivação então se você pudesse harmonizar melhor para entender o que objetivo e o que é uma derivação daquele objetivo acho que daria uma leitura muito melhor ao teu texto você também defende você tem uma postura ontológica epistemológica muito boa você salienta qual é o conteúdo lacunar que você pretende preencher com a sua pesquisa isso é relevante isso é uma justificativa em si mesma então isso é muito bom você faz e você traz porque que a tua pesquisa é relevante no momento em que você diz eu pretendo preencher então esse conteúdo lacunar nessa área de investigação na teoria apesar da complexidade do assunto você sabe conduzir o leitor de maneira aprofundada e compreensível então eu te dou os parabéns por isso e agora vem outra provocação na nota de rodapé 32 você poderia definir o que você entende por senso de plausibilidade sim qual que é a página mesmo professor nota de rodapé 32 menina vou curar bom mas eu já posso falar pode pode claro eu entendo vai muito ao encontro que Almeida filha chama de competência implícita página 80 é aquela o feeling do professor isso aqui funciona isso aqui não em sala de aula né eu entendo o senso de plausibilidade assim o que que funciona naquele contexto você entende como competência implícita similar ao conceito de competência implícita como assim a competência implícita é o know-how do professor né aquilo que ele já faz e dá certo né então esse senso de plausibilidade poderista ser relacionado a isso né esse meu senso isso aqui isso funciona isso não porque né porque quando quando o Prabu ele discute o senso de plausibilidade ele vai falar que tem professores que ele que nos quais ele está ativo ou inativo então é o que o que seria por exemplo inativo eu entendo mais por essa linha que você está falando só que olha que mágico o texto que você tem você mesma se responde na página 190 olha que lindo então assim esse senso seria esse 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 incômodo que a pessoa tem para melhorar e para se formar e para procurar mais informação ela poderia estar ou adormecida ou ativa então como é que a gente faz isso aí você traz isso na página 190 quando você diz a professora Amanda reconhece sua incompletude reflete e busca por soluções então a tua pesquisa além de tudo que você já fez você ativou o senso de plausibilidade na Amanda sendo esta é a chave para que ela se torne uma professora de língua estrangeira cada vez mais inclusiva e nessa inclusiva tem outro aspecto que é fundamental no texto de Pravú do ano 89 ele vai falar então que o que interessa é esse engajamento do professor com a turma essa chave para ele então esse envolvimento na Amanda o que incluiu ela pegou o laudo pensou em atividades inclusivas considerou o grupo como um todo reconheceu especificidades ela tem vontade de transformação coletiva ela fez uma reflexão em conjunto isso é senso de plausibilidade então vai muito ao encontro que o Sean denomina como reflexão na ação também a gente vai chegar aí muito bem ótimo é isso aí pronto mas essa é uma reflexão porque essa definição que você dá é faltaria acrescentar tudo isso mas a beleza do teu texto que você já respondeu então tá tudo bem aí é só você completar porque pra boa ele vai falar que além que não é só competência implícita isso é quando ele está inativo mas você acende ele quando você tem contato com pares mais experientes como foi o teu caso quando você tem contato com leituras quando você tem contato com mecanismos que te dêem esse feedback pra você sair dessa zona de conforto e começar a se questionar não tá bem eu fazer isso tem que melhorar tem que ler tem que correr atrás aí você conseguiu fazer isso na tua participante isso é muito bom desculpa meu Deus pra quem mora em Brasília eu tô doando cachorro bem agora vamos falar então um pouquinho de metodologia você caracteriza sua pesquisa como você caracteriza sua pesquisa como uma pesquisa ação colaborativa colaborativa e qual seria pra você a principal característica do que você fez que você me diria fidel ela é uma pesquisa ação colaborativa por isso eu acho eu acho que o nosso trabalho colaborativo como o senhor colocou eu não fiquei na posição de a pesquisadora que sabia mais que ela eu digo professora regente também e é então eu acho que isso foi o que mais o que mais caracterizou como pesquisação tanto é que nas aulas porque às vezes não é pra gente passar tudo pelo texto mas assim nas aulas os alunos sentiam isso porque eu dava sugestões às vezes quando ela tava dando aula ela dava sugestões na minha aula sentiam duas professoras realmente o trabalho escrito tá aqui meu Cristiane mas a prática pedagógica a coleta de dados em si ela se deu de forma muito colaborativa eu fiquei até na dúvida porque alguns autores eles chamam assim eu já li estudo de caso com pesquisação colaborativa com caráter de pesquisação colaborativa e você fica mas é igual como a professora Kiyoko nos disse na disciplina de metodologia que às vezes numa pesquisa você não vai ficar amarrado num método só tem um método que é mais saliente né mas na nossa aula você também usa estratégias de vários métodos não é na sua aula de inglês então eu acho que assim dos métodos a pesquisa vai mais ao encontro da pesquisação colaborativa por isso eu estou aqui Cristiane pesquisadora mas eu tenho consciência de que sem a Amanda esse trabalho eu não teria possibilidade sim ok perfeito isso aí concordo com você uma característica sine qua non de uma pesquisação são os ciclos de intervenção se eu te perguntasse por exemplo Cris quais são esses ciclos que você fez porque por exemplo eu lendo o teu trabalho você tem por exemplo algumas sessões de prática reflexiva com algumas leituras sim eu posso chamar cada um desses encontros como um ciclo eu acho que não necessariamente porque primeiro houve essa apropriação do discurso eu acho que o ciclo da pesquisação foi quando ela incorporou nas ações pedagógicas dela né essas ações que a gente tinha cometido a respeito um momento que eu assim realmente caiu a ficha de que ela estava começando um ciclo ou fechando um ciclo ou começando outro foi uma reflexão pós aula eu estava indo embora e ela me parou assim Cris tem como você fazer um listening com a Bia porque eu vejo assim que ela como a gente discutiu ela pegou muito essa questão da coerência central eu sei que ela vai ficar lá na aula o listening está muito longo e eu sei que ela vai ficar com palavrinha por palavrinha então eu precisava que você fizesse esse listening com ela antes da aula para ela se familiarizar no listening até utilizei a mesma estratégia que ela utilizou na prova eu ia pausando eu também fiz o listening como reading umas três quatro vezes mas naquele momento ela já estava pensando em estratégias para a Bia sem a minha intervenção porque no primeiro momento eu trouxe muitas soluções prontas até a professora Vanessa me chamou atenção deixa ela trabalhar um pouco mas é coisa assim de eu sou muito mão na massa eu não aguento as coisas acontecendo e ficar quietinha dou muito pitaco e ela nesse momento eu senti que era um ciclo aí depois do encontro reflexivo eu não lembro se foi o quarto encontro que eu falei para ela oh Amanda agora eu vou te deixar mais eu vou fazer mais o meu papel de pesquisadora porque eu tinha feito até então o papel de mediadora eu vou te deixar mais sozinha e no trato com a Bia e vou observar mais sem intervir tanto e aí que ela fez a atividade com recortes né ali para a Bia da voz passiva ela recortou né a voz os alunos faziam no caderno e ela fez toda aquela atividade para a Bia então eu acho que aí aí começou só que quando ela começou também o semestre também estava acabando então a gente tem limitação temporal também né porque eu sabia que a pesquisação ela é longa muitos muitos mestrandos eles não escolhem a pesquisação porque um semestre o contexto de línguas às vezes um semestre não dá ou um ano não dá mas eu até planejava coletar os dados durante um ano né mas também por questões da professora não pegar a turma da Bia não continuar porque aí tem que mexer na modulação na escola né ela não ia continuar com a mesma turma teria sido mais profícuo por exemplo se no primeiro semestre de 2020 eu tivesse ainda continuado eu poderia ter observado mais as ações dela né mas essa alimentação temporal e ao mesmo tempo eu tinha que colocar a mão na massa também daí a pesquisação colaborativa muito bem perfeito teria como você colocar em um diagrama esses ciclos de intervenção que você fez porque toda pesquisa interventiva ela ela para eu entendê-la como tal ela tem que ter pelo menos algumas fases e esse ciclo ele tem que se repetir para você ver esse fator de mudança esse essa etapa um e três para você ver se a três realmente modificou tá então esse foi um questionamento que eu tive na hora de você apresentar os dados porque algumas perguntas que eu que eu fui fazendo ao longo da leitura você responde antes ou acima então poderia ser que talvez um pequeno diagrama você salientando quais foram esses ciclos dentro da pesquisação já caracterizaria perfeitamente porque ela é uma pesquisa interventiva absolutamente mas alguém que poderia ler falar não mas por que que não é um estudo de casa interventivo sim qual faz o que que diferencia teu trabalho desse outro ou por exemplo o Sean ele vai falar mais em pesquisa de prática reflexiva então nomenclaturas nomes tem muitos mas realmente você tem que ver aquele que de fato conversa com a sua pesquisa e é que vai te ajudar a dar resposta àquilo que você está perguntando então eu lendo caracterizo uma pesquisação sim mas o teu leitor precisa entender quais foram esses ciclos quando foi que começou essa reflexão quando é que você fez esse planejamento baseado na reflexão como é que foi essa implementação e a que reflexão você chegou e essa reflexão é o novo insumo para esse novo ciclo e aí vai pelo que eu vi no teu texto você fez uns três ou quatro ciclos por aí que para o mestrado e muito tá então seria mais ou menos por esse motivo para você justificar melhor um pouco a tua escolha metodológica para Bia é um termo de assentimento livre e esclarecido Idel vou só talvez fazer um esclarecimento porque a gente vai ter que trabalhar sobre essa questão acho que tem que ficar bem clara entendeu essa ideia Cristiane eu queria talvez perguntar para você Fidel assim é a pesquisa vem se construindo né ao longo do processo é e houve assim no começo a Cris eu tô lá na página que página é só um minutinho deixa eu ver aquela figura que ela mostra né do percurso da pesquisa então ali seria não sei se a gente colocaria algo ali ou teria que ter uma outra imagem né mostrando mais eu acho que melhor outra é eu acho que é outra tá na 122 porque ela começa com a observação né eu acho que é a partir da observação que surge a percepção e deixa eu ver aqui quando que é a entrevista e a percepção de que a professora precisava saber o que era a TEA na verdade a Cristiane já já tava inserida nesse contexto ela já é professora lá então ela já sabia ela já conhecia um pouco ali que aquela professora não tinha muito ou quase nenhum conhecimento assim formal sobre sobre TEA então são quantos encontros mesmo Cris reflexivos quatro foram mais dois seis quatro cinco cinco talvez a gente pudesse pensar em ciclos dentro de ciclos porque acho que dois grandes ciclos foram foi um que ela teve muita intervenção que caracteriza mesmo aquele tipo de pesquisa intervencionista mesmo não colaborativa né que o professor faz e depois quem sabe vem fazer mostrar como é que tem que ser isso né e a partir de meados da pesquisa a gente foi sentindo isso a gente foi falando olha muitos objetivos da pesquisa é equipar o professor com conhecimento para ele agir então acho que esse seria um outro grande ciclo que se começou a se delinear e dentro desses outros menores mobilizados por esses momentos de reflexão você acha que cabe isso? perfeitamente perfeitamente é essa característica assim né com a non de uma pesquisação que essa é uma nova reflexão deu início a um novo ciclo de uma nova reflexão etc etc adeterno mas por questões de mestrado até dois anos não tem mais né mas com certeza pelo andamento da pesquisa da Cris tem como continuar para sempre mas sim eu concordo acho que seria uma boa maneira para retratar em si como é que é feita a pesquisa e justificar também essa escolha metodológica que é importantíssima legal muito bem aí queria te perguntar uma coisa Cris ah bom para a Bia é termo de assentimento é assim que chama livre e esclarecido porque ela na época era menor de idade agora uma pergunta que eu queria te fazer você acha você acha que é conveniente editar as falas com esse bom né não sim o que você acha as falas das transcrições ou das notas de campo porque as notas de campo elas são foram falas baseadas na minha memória por isso que eu não utilizei códigos de transcrição não eu estou falando assim de marcas de oralidade o né tá eu tentei codificar utilizando marcus que é um ponto assim que até confesso que eu tive dificuldade porque esse mundo esse mundo de códigos de transcrição transcrição pode quase tudo dependendo de qual autor que você se alinha né então você tem que elencar um autor e ir naquele né então eu elenquei marcus que tentei tentei padronizar aí nessas subidas né eu achei importante não tudo bem é escolha assim porque tem autores que falam que seria bom você editar porque você não está observando itens linguísticos de produção linguística então é bom você deixar deixar o sentido e você editar o depoimento com essas questões de pota né aí você simplesmente dita tá essa é uma postura mas também se você achar conveniente deixar assim não tem problema nenhum aí isso é uma questão de postura autismo ele reflete também muito a produção discursiva da Bia pronto justificadíssima aí pode colocar na introdução também ah tá bom coloca na introdução que as falas ficam permanecidas com marcas de oralidade por uma questão também de escolha da pesquisadora e orientadora e também por uma questão de observação da produção da tua participante perfeito você pode colocar isso tranquilamente e falando em padronizar tem momentos que você usa a primeira pessoa do plural e do singular então aí teria que ver essa padronização também e nos ciclos que a professora Vanessa comentou faltou me faltou fazer mais referências às leituras geradoras de reflexão porque com certeza você retomou mas se você puder retomar mais um pouquinho que aquela discussão surgiu daquela leitura acho que amarraria muito melhor o teu texto ficaria mais interessante e no final eu achei uma coisa bem interessante que você fala Amanda se percebe diferente você comenta isso no teu texto só que perceber ainda é um bom passo mas ainda não é mudança então como é que você vê assim que comportamentos que atitudes a que reflexões ela chegou e que você viu realmente esse fator mudança na tua pesquisa bom eu acho que em ações na própria sala de aula porque como ela começou com muito medo aparecia esse medo então ela evitava muita interação com a Bia e depois de alguns encontros ela já começa a ter pequenas atitudes como abaixar na carteira dela para falar diretamente com ela olhando no olho sabe a direcionar mais algumas a participação da Bia em sala né então eu acho que acho que nesse sentido quando ela passa também as estratégias para a professora seguinte ela demonstrou muita segurança ali no no discurso dela e a parte da pesquisa também ela recentemente teve um aluno de Slex com online e ela me mandou mensagem perguntando Cris eu estou pensando em trabalhar mais a oralidade com esse meu aluno o que você acha acho que você está certíssima né olha que legal tem uma competência implícita ou um senso de plausibilidade né que é outra coisa eu passo a ativar porque ela já veio me procurar e ela já estava com mais ou menos uma solução em mente é então eu vi mais no trato com a Bia mesmo em sala de aula muito bem é porque você desculpa como os detalhes como essa questão de pegar perto de tudo isso muito bem é porque você fala também no texto que nem todas foram observáveis ou teve chance de você colocar depois que eu queria que você falasse um pouco sobre isso e seria muito legal você concluir fechar o teu texto com essa reflexão que você está tendo porque assim se perceber os desafios enquanto professor é importante mas essas pequenas mudanças que você observou elas justificam primeiro a tua escolha metodológica e já dão encaminhamentos assim dos desafios que ela tem enquanto professora e aquilo que vem pela frente tá então você podia também fechar mais um pouco com essa com essa reflexão que agora você acabou de fazer eu queria eu tenho um minuto e eu tenho uma pergunta de leigo eu queria fazer a banca permite bem leigo uma tendência natural Cristiane é dar ou quando você tem um aluno como a Bia por exemplo é dar ou muita atenção ou não atenção e aí por exemplo vamos supor que aqui nesse grupo tem alguém que está enfrentando essa situação primeira coisa o que eu faço olha eu acho que professor se eu tivesse a resposta para essa pergunta que coisa né Cris você tem tanta segurança na sua pesquisa como assim você não tem uma resposta pronta para isso porque a cada aluno eu vou ter que me reconstruir e a cada cada que vai me demandar mais essa atenção nesse é o ponto mais difícil de equilíbrio quando você ou teia ou deslente na sua sala de aula você equilibra as necessidades dele e dos outros porque não é algo que você vai fazer imediatamente num primeiro momento né mas vai ser algo construído parece que parece que eu te passei as perguntas antes era exatamente isso que eu queria ouvir porque geralmente quando a gente lê textos para professores a gente espera alguma coisa pronta a gente espera uma receita a gente espera um dois três e você deu a resposta que eu estava esperando então isso isso demonstra muito domínio do que você fez equilíbrio análise reflexão leitura pesquisa dedicação amor pelo trabalho tudo isso está na resposta que você acabou de dar então é isso que acontece professores amados que estão aqui conosco não tem fórmula pronta porque como tem professores diferentes tem alunos diferentes tem personalidades modos de aprender pensar agir e conceber o mundo de uma maneira totalmente diferente então o que sim temos e que a nossa garantia é essa ânsia de querer mudar de querer ler mais de querer pesquisar de querer conversar com Cristiane que agora já é uma especialista na área com professora Juliana também e é assim que nós nos construímos em conjunto então meus parabéns muito obrigado pela oportunidade e aprendi muito hoje então agradeço de coração obrigado obrigada Fidel as considerações muito interessantes também aqui para nós vão nos ajudar a refletir num outro momento de conversa né Cris acho que agora é o momento que a orientadora pode falar um pouco mais pode mostrar um pouco mais assim os sorrisos as aprovações né não ficar tão parada aqui na apresentação eu acho que bom primeiro que eu queria dizer que trabalhar com a Cristiane foi um prazer enorme imenso a Cris é uma pessoa assim como eu falei um trabalho que ela fez foi muito humano isso só reflete a pessoa que ela é ela é muito humana ela se envolve muito ela é muito autônoma né Cris você desde o início não é porque você tem uma filha com autismo eu tenho um filho com autismo que a gente sabe tudo sobre autismo e nem muito menos que podemos ser pesquisadores sobre autismo ou que isso nos torna conhecedores né eu conheço meu filho e conforme eu vou lendo a respeito eu vou conhecendo características que tendem a ser comuns entre muitos autistas então foi um desafio grande mas desde o início a gente já falou olha a gente vai caminhar junta aqui mas a Cristiane assumiu isso de uma forma muito ela entendeu que a dissertação de mestrado era dela né é um trabalho dela a gente juntas a gente discutiu muito né Cris mas a Cris foi atrás de outras de insumos que não vinham da linguística aplicada né como Juliana falou a linguística aplicada é uma área que nos permite circular entre várias outras áreas de conhecimento e normalmente a gente diz que são áreas mais afins né é muito comum a gente circular na educação a gente circular na na própria linguística né e não linguística aplicada assim estabelecendo na psicologia mas aqui a gente viu a Cristiane foi pra matemática pra física tá tratada uma teoria que já está trazida pra linguística aplicada mas ela foi ler o pessoal não era da linguística aplicada só falando daquilo né a Cris foi fazer uma pós-graduação em análise do comportamento também então acho que essa autonomia esse acreditar em si mesmo né com o suporte do orientador mas isso faz muita diferença então fiquei muito feliz eu vislumbro assim muitas possibilidades já apontei isso pra Cristiane muitas vezes eu acho que daqui vão sair ações que podem promover mudanças significativas pra para os professores e para os contextos que se permitirem então foi um eu só tenho flores realmente pra dizer e pra dizer também que a Cristiane é fora da curva Vanessa vou fazer uma pós-graduação não Cristiane faz o mestrado não eu dou conta eu vou fazer eu só tenho uma filha pequena eu só tenho um mestrado eu só tenho uma né e ela ao mesmo tempo um lato senso ao mesmo tempo tá então isso foi muito desafiador mas ela sempre acreditou muito em si mesma e eu também fui conhecendo a Cris também fui claro sempre acreditando muito tudo que ela fazia o trabalho dela foi muito engajado né e muito amoroso não sei se foi Fidel ou se foi Juliana que falou mas foi um trabalho muito amoroso a ponto de muitas vezes no papel de orientadora eu tenho que chamar a Tessofila Cristiane pesquisadora Cris não não só olhar como professora não cuidado você não é mãe né é porque como ela disse na participante de pesquisa dela muitas vezes a situação que se apresentava não era só a questão do autismo mas era a questão de um abandono né um abandono histórico na vida então a Cristiane se envolveu como nós fazemos como professores com os nossos alunos né por causa de quase pegar no colo mesmo e carregar mas acho que a Cris ao longo da pesquisa ela foi se mostrando e foi se entendendo e ela conseguiu perceber aquilo aqui a Cris pesquisadora professora pesquisadora né e conseguiu separar as coisas para enxergar determinadas coisas que no início talvez ela não conseguisse enxergar foi um caminho muito bom eu acho que o trabalho que a Cristiane fez durante esse mestrado é um trabalho absolutamente eu diria necessário né por essa por tocar em questões de inclusão a gente tem cada vez mais diagnósticos de pessoas com deficiências isso não quer dizer que não existissem e nem que existissem menos mas talvez que tivessem menos diagnóstico recebessem menos atenção e fossem mais excluídos né não sei isso a gente vai deixar para outras outras pessoas discutirem que não é exatamente a nossa área nossa especialidade dos porquês disso mas a gente tem o fato é que cada vez chegam mais alunos e a gente entende que eles têm que estar incluídos né que aprendizagem se dá de forma social e que a gente precisa não ir se preparando né para essa para a realidade que já existe né e eu acho que esse olhar humano torna esse trabalho muito muito relevante e também o fato dele ter sido estabelecido colaborativamente pegando um gancho no que o Fidel falou não foi uma pesquisa intervencionista em que o intervencionista veio mostrar como deveria ser e aí mostrou que ele fazendo daquele jeito dava certo né que tem o seu papel na ciência claro não é isso mas é que não representa a realidade do professor né o professor muitas vezes ele é eu entendo o professor como o grande agente de mudanças na sala de aula só que o professor é deixado sozinho muitas vezes acho que na grande maioria das situações e o que nós precisamos é lutar por uma escola que tenha divisões de tarefa e pessoas que possam dar suporte a cada uma das necessidades então a ideia de uma equipe especialista não é a de nesse ponto eu vou eu falo por mim não vou falar o nome da Cristiane vou falar por mim aí quem quiser se juntar esse coro se junta né o que a gente vê um modelo que a gente vê muito aqui também no Distrito Federal graças a Deus a gente já o tem porque em muitos lugares nem isso nós temos mas é um modelo de um professor especialista numa sala de recursos então um aluno TEA um aluno uma pessoa com autismo ou qualquer outra necessidade diferente né da maioria ou num grau que necessita que talvez impeça um pouco o desenvolvimento parecido com os dos outros né na sala de aula ele tem momentos específicos em que ele vai fazer essas intervenções essa é uma intervenção né então ele sai da aula em determinado momento ou ele faz no contraturno aí ele tem um atendimento de um psicopedagogo de um psicólogo né mas o que a gente precisa mais do que isso e é claro a gente tem que entender que isso isso acontece em situações muitas vezes de vulnerabilidade social né talvez para muitas crianças aquela é a única oportunidade de uma intervenção por um especialista então a gente não está dizendo que isso é ruim a gente está dizendo que a gente precisa de maior integração entre as equipes porque aquele professor que está na sala de recursos pode ajudar o professor da sala de aula né então essa essa característica colaborativa da pesquisa da Cristiane é o que eu acho que é uma que pode trazer ganhos para que a gente avance na inclusão numa sala numa escola não especializada numa escola comum né eu acho que a pesquisa também é necessária por dois motivos acho que a Cristiane toca ela faz escolhas pelos participantes de pesquisa né pela participante de pesquisa pela BIA que é uma escolha ela tinha teria outros alunos com autismo dentro da mesma escola né mas ela faz uma escolha pela BIA especificamente eu acho que o fato dela decidir pela BIA chega não é o preenchimento de lacuna que eu quero dizer que a lacuna deixa de existir não é isso mas contribui para um preenchimento de uma lacuna que é a seguinte quando nós vemos pesquisas sobre autismo as pessoas estão falando da criança conforme aquela pessoa vai crescendo ela vai sendo esquecida na sociedade então nós vemos poucos estudos sobre adolescência autistas adultos autistas autistas na velhice então é um apagamento social que vai aumentando se já é difícil na infância ele vai aumentando e eu acho que a Cristiane toca em uma dessas faixas etárias que ainda mais nos traz outras dificuldades porque parte das dificuldades parte das coisas que a Cristiane teve que lidar ali com a BIA não eram de autismo era de uma baixa autoestima era do descobrimento de eu sou uma mulher eu não quero me parecer com a outra porque o estereótipo da beleza que aparece embora deve ser no nosso país mas não é então eu quero ser a princesa loira mas eu não sou loira né então eu acho que é que é muito relevante a questão da faixa etária e outra coisa também porque eu acho que faço coro com o que a Juliana falou no início nós vemos acho que duas duas pinturas de autismo na sociedade né ou você tem aquela descrição do autista severo que aparece muitas vezes no filme então é o autista que é aquele indivíduo que tem um bem estereotipado totalmente incapaz de se relacionar absolutamente nível nenhum com o outro totalmente imerso em si mesmo que traz os seus estimings as suas estereotipias né os seus movimentos os seus flaps os seus movimentos de mão e aquilo é autismo então esse indivíduo não tem como ele tá numa sala de aula como assim né mas é essa imagem que se tem ou que eu acho que é mais comum ainda daí nos estudos pelo menos na nossa área por razões acho que até óbvias né que a criança ou a pessoa consegue chegar em ensino de língua que são os autistas leves muitas vezes com altas habilidades então você abre o facebook um compartilhamento né do menino que com 14 anos foi aceito em Yale ou Harvard outro que com 8 anos fez uma réplica igual ao Titanic usando Legos né então outro que aprende que é autodidata e aprende a escrever a ler né uma hiperlexia aprende a ler sem nunca ter sido instruído ler aos 3 anos de idade e isso é visto como uma benção né então que bom que é ter as altas habilidades que bom que o seu filho é assim né e novamente tem um apagamento aí dentro da sala de aula e falta falta de suporte também ao professor pra lidar com aqueles aquela grama enorme de pessoas que estão entre os dois extremos né e que é o que mais a gente vê na verdade né entre esses dois extremos a gente vai ter caracterizações muito diferentes do que de como o autismo vai se configurar então são duas lacunas que me tocam muito nesse trabalho que eu fico feliz que que a Cris que tenha feito parte disso né Cristiane que Cris tenha trazido esse olhar né com relação ao professor trabalho ele sempre foi olhando para o que que a gente tem a dizer e o que a gente pode fazer com relação ao professor então ele não é um trabalho em que eu entro na sala do professor mas pra pensar a solução pra 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 minha participante de pesquisa que vai concluir o curso em determinado tempo e vai embora a gente quer a gente tava pensando na professora nesse processo de mudança da professora e talvez puxando em algo que o Fidel tocou e é onde é que se vê as mudanças né bom algo que a gente viu aqui de né e que eu vejo sempre também inclusive contrato de avaliação que é o meu tema principal de estudo é que primeiro a gente vê uma mudança nos discursos e isso sempre foi algo que a gente critica porque é a gente fala de inclusão a gente ouve muito falar de inclusão hoje assim como a gente fala em avaliação avaliação formativa todo mundo tem isso na boca todo mundo sabe usar as terminologias todo mundo diz que faz né e aí quando a gente se apropria dos discursos isso é muito perigoso porque a gente já se apropriou dos discursos não tem nada novo mais eu já sei tudo disso já faço tudo isso mas as ações a gente não vê com relação a essa professora a gente viu o discurso e esse era o medo será que a gente só vai chegar nesse ponto mas a gente conseguiu ver algumas ações né Cristiane a mudança quando ela faz as modificações as acomodações no instrumento avaliativo a tentativa de trazer atividades que às vezes não deram certo né depois os momentos onde ela relata o antes e o depois ali você percebe é claro ali é um discurso mas não é aquele discurso formal é quando ela traz o sentimento dela a respeito mas ainda é de uma forma tímida né é aprendendo ali mas eu acho que é assim o que acontece acho que talvez a mudança do discurso é pra gente pensar aqui mas talvez a mudança do discurso ela seja uma etapa que as pessoas pelas quais as pessoas passam pra garantir isso aqui que é validade fácil né pra garantir que eu seja aceito eu tô falando como que eu vou falar que eu faço avaliação só punitiva que isso que é bom sociedade não arrumo emprego em lugar nenhum então eu passo a acreditar naquilo e eu passo a acreditar que eu faço daquele jeito então a pesquisa começou a mostrar assim que a professora conseguiu dar alguns passos mas aí a gente ainda precisa caminhar bastante não é que ela sabe tudo se ela tiver um outro na sala de aula como ela disse eu vou ter um olhar diferente mas ela vai ter que construir de novo e talvez a construção seja diferente então pras necessidades do professor realmente pra encerrar aqui a minha fala eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria pensar é que o professor precisa saber quais são as características do autismo o que é autismo não é? a Juliana falou de um diagnóstico tardio né Juliana veja é preciso conhecer o que é autismo e é preciso conhecer quem é aquele indivíduo que está na minha sala de aula que tem sentimentos que tem uma história de vida né e muitas vezes eu sinto que numa perspectiva humanista e eu ouço isso muito em discurso em escolas né também experiência não só de pesquisadora mas como pessoa mãe também é aquela coisa aquele discurso de que você precisa conhecer a pessoa é a pessoa né como se isso fosse suficiente e aí as coisas fossem take care of itself né se você eu conheço quem é eu vou saber lidar vamos pensar nas tantas pessoas que tem ou um diagnóstico tardio então a gente muitas vezes a gente tem contato tô falando de autistas que é o caso aqui né as pessoas que aos 40 anos não receberam um diagnóstico necessariamente mas tiveram caiu a ficha ouviu né teve uma descrição do que era o transtorno e falou gente eu sou isso aí por que aquela pessoa se conhecia tão bem há tanto tempo né será que era a falta dela não tinha uma percepção de si mesma será que era isso ou será que ela não sabia o que era o transtorno ao momento que alguém apresentou o que era o transtorno pra ela ela se enxergou então acho que é uma analogia pra gente pensar que o professor precisa conhecer o que é o transtorno né e saber e saber de algumas estratégias que podem ter grandes chances de sucesso devido aquelas características do transtorno e aí sim conhecer o seu aluno como indivíduo porque ele vai ter uma configuração muito diferente talvez de um outro que você tenha tido mas a a necessidade de conhecer o transtorno é inicial é fundamental né e finalmente acho que o que a gente precisa muito pra fazer momentos de formação né Juliana como você mencionou me questiono muito sobre tantas ações que a gente empreende esforços que a gente faz como palestras mesa redonda eventos que a gente faz e ou vai divulgar né o nosso trabalho o nosso pensamento acho que o professor precisa construir junto o professor precisa de modelo porque essa transposição né Cris entre o que é o teórico entre o que é o dizer essa esfera do dizer e o mão na massa como a Cristiane falou várias vezes o concretizar o tornar essa ideia uma atividade pedagógica a gente precisa de modelo por isso se a gente não tiver modelos de formadores de professores professores que tenham mais experiência trabalhando junto a gente acho que a gente não avança só falar sobre ainda é pouco tá então assim pra dizer algumas reflexões aqui eu acho que o trabalho vai caminhar bastante pra frutos espero né bom agora chega o momento em que a banca vai se retirar e aí os convidados a audiência que está aqui pode abrir suas câmeras o seu microfone conforme o Ricardo está colocando aí no chat as instruções conversem com a Cris façam aqui o café virtual a gente já volta Ricardo você nos leva lá né parabéns amiga você está aqui em breve estarei na sua também estou aqui claro cheguei no finalzinho da sua ação como eu tinha de falar mas tudo certo nessa super da sua dissertação parabéns obrigada viu obrigada faz muito arrasou queria que fosse presencial né arrasou que demais eu estou feliz agora graças a Deus muito obrigada gente tanta gente querida tão legal Robert nossa nosso mais novo mestrando obrigada tá mais calma Cris ali na sala me assistindo agora eu estou no início da apresentação coração tava depois conversando mas que a gente vai foi perfeita amiga arrasou demais estou super feliz graças a Deus vai passar com distinção certeza tá bom tá ótimo estou muito feliz Anitta que tempão que eu não te vejo que saudade a gente conversa só no whatsapp ainda não tinha visto agora eu também eu não sei mexer nisso não mas eu só queria lhe dar os parabéns a minha câmera não tá aparecendo aqui de jeito nenhum foi top menina arrasou demais me conta o dia da sua também viu Cris levantou pra desfilar o vestido bonito né nem ainda pior que eu nem pus o vestido eu fiquei de calça que mais confortável que expor só uma blusa mas né comprei o vestido presencial mas tá bom tá valendo o que importa é que Deus usa no dia da nossa formatura é sério da nossa formatura mas da formatura será que vai ser em outubro mesmo acho que sim né é dia 2 de outubro parabéns Cristiane arrasou viu amiga parabéns obrigada muito muito bom viu sucesso demais parabéns mesmo a avaliação da mesa deixou claro que o trabalho tá maravilhoso obrigada muito obrigada parabéns depois eu quero ler a versão final parabéns obrigada a Aline que tá aí também não é a Aline é a Aline a Keila professor Vigília quanto tempo oi Erika pois é mandei uma mensagem aí no privado pra você você não respondeu professor acho que é porque eu não sei mexer direito nessas coisas oi Cris oi professor Vigília que saudade tudo bem Keila ainda lembra da nossa turma claro claro o Vigília esquece o nome de alguém eu na realidade não tinha visto seu nome aqui na lista Keila mas eu vi a Erika eu vi reconheci o sobrenome mas o Dak realmente eu não tinha visto não mas eu tô desde o início Cris parabéns viu oi Emerson e aí tudo bom tudo conseguiu amiga rapaz a impressão minha ou o Vigília ainda gosta de camisa xadrez não essa não é xadrez não essa é de quadradinho quase xadrez e nós estamos em festa junina tá na hora de usar ei professor a cria toda da católica tá aqui hein eu fico muito feliz fico muito feliz com isso muito bom sair há mais de 10 anos e ainda consigo ter excelentes lembranças o professor não nos entregue principalmente a mim né que foi sua primeira turma mas eu fui logo depois de você Keila só de formando a gente já tem uns 20 anos né é 2006 professor eu tô com 20 anos de sala de aula olha que maravilha quando vocês começarem a ter aluno defendendo mestrado vocês vão se sentir pesado da coisa você vai ver mas já tem aluno meu no mestrado ele apareceu agorinha tá vendo é Robert já tem no mestrado mas é um orgulho né é orgulho a gente saber que contribuiu é claro é claro alegria é alegria ver o pessoal é trilhando cada vez mais mais alto tá aí nossa que legal Cris parabéns e amiga obrigada obrigada eu vou te contar eu tive um sonho essa noite muito engraçado porque lembrei de você sonhei contigo e com a Elô olha só a história você me pediu pra cuidar da Elô porque você tinha que resolver algumas coisas aí só que eu e a Elô estávamos na casa da minha mãe pulando na cama dela olha a história pois é aí daqui a pouco eu não estava mais na casa da minha mãe estava na sua casa e ela tia deixa eu mostrar as calcinhas da minha mãe olha só Cris e aí engraçado né aí do nada ela começa a mostrar as calcinhas chega uma menininha querendo brincar com ela ela não que eu não quero brincar com você eu quero brincar com a tia Anitta do céu eu te chamo só de Anitta do céu gente mas foi muito engraçado o sonho viu Cris né porque foi acho que foi assim uma conexão mesmo de pensamentos que eu estava orando muito por você e deu tudo certo amiga se arrasou parabéns os sonhos deram muito certo porque no início eu estava mais nervosa mas depois foi fluindo foi pegando segurança ao longo da apresentação graças a Deus graças a Deus parabéns viu amiga vai longe obrigada Deus quiser agora todo mundo esperando a banca voltar mas vai ser com louvor amiga tenho certeza se Deus quiser você falou né Cris que estava com o tamanho de uma dissertação né é com o tamanho de uma tese está com 225 páginas desculpa no tamanho de uma tese foi a dissertação o Alex está aí também me lembrei do Alex foi igualzinho ele né mas ele ficou gratis também ficou muito bom eu usei muito ele está aí Cris eu sei ele estava dando aula depois ele falou ele estava aqui agorinha parece que ele saiu agora você relaxa que daqui a pouco você já vai ser mestra né de mestre mandou parabéns viu Cris amei estou aqui só pensando vai chegar a minha hora tudo bem? avisa tá? claro com certeza saudade Clívia ai também faz falta ver esse convívio eu tô assim fiquei bem pensando na turma de 2020 né porque a gente de 2019 realmente a gente teve a chance de viver a ONU fazer as matérias presenciais que foi tão rico né e aí vocês já teve que fazer todas vocês tiveram que fazer todas as matérias online né então assim eu acho que pelo menos matéria como aluna especial né mas quem não fez é foi a chance que eu tive de conhecer vocês nessas disciplinas nossa Clívia é mesmo né você só teve presencial com a gente né foi a questão com vocês né mas eu defendi logo um pouquinho antes um mês antes eu defendi você defendeu né aquele em fevereiro foi mesmo é tem gente da minha turma que já foi online mas eu 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 fui lá na ONB entregar uns livros gente a hora que eu vi aquilo lá vazio me deu vontade de chorar e aí você tem a dimensão da coisa né como é que tá porque lá é sempre muito muito vívido né então voltando tchau ué por que que ela foi embora gente vou me cumprimentar a Keila ô professor que saudade fico te vendo aí tudo bem eu não quero atrapalhar não eu tive dois segundos que bom tiver dois segundos um prazer revê-lo viu professor obrigado querida igualmente sempre agradecida por tudo viu eu fiquei me lembrando do meu dia da defesa você me ajudando lá antes né procurando a tomada pegando a chave pra mim eu falei assim esse professor não é só professor não ele é humano também obrigada viu um abraço um abraço muito obrigado sim cá estamos novamente bom então deixa eu ver se está certo aqui então a banca conversou né nos termos técnicos a banca deliberou sobre o trabalho da Cristiane a defesa a apresentação e a banca decidiu pela aprovação da dissertação da Cristiane dissertação de mestrado e na verdade por uma aprovação com louvor e distinção Cris o que significa que foi um trabalho muito bem desenvolvido e que se destaca de vários trabalhos que nós vemos muitas vezes no mestrado então parabéns a partir de hoje importante você já pode dizer que você é mestre em linguística aplicada pela Universidade de Brasil eu queria agradecer ao PGLA aliás tem tantas pessoas que eu teria que agradecer que eu acho que não daria né a lista não caberia mas assim eu gostaria de agradecer a você professora né eu acho que nós nos conhecemos não só nesse âmbito orientadora e mestrando mas também como mães e eu conheci a Vanessa mãe que é tão linda e competente quanto ela é como orientadora tá lá do mãe dela a mãe do Rafa outro título muito importante eu gostaria de agradecer porque assim o PGLA me proporcionou algo maior que o título né nas minhas utilizando aí as metáforas que eu utilizei na ao longo da dissertação da heteronímia de Fernando Pessoa das várias identidades que eu tenho né as que mais sobressaem são a Cris teacher e a Cris mãe né e a pesquisa ela me ela me ajudou nessas minhas duas identidades então hoje eu posso falar que eu sou uma mãe muito melhor e uma professora muito melhor eu ganhei vários presentes ao longo dessa pesquisa né a amizade da professora participante a amizade da Bia que eu sempre ganho um eu te amo quando eu vou na casa dela e eu sei que esse eu te amo é de verdade né se a Bia não estiver assistindo ou tiver a oportunidade de assistir Bia você é linda do jeito que você eu gostaria que você se visse com os meus óculos né e não deu para eu descrever tudo que eu vivi na pesquisa porque no momento que eu conheci a Bia né no centro de línguas eu recebi lá no portão e falei assim nossa você é a minha princesa participante de pesquisa e foi o momento que ela estava autistando né ela ficou tão feliz de eu falar que ela era linda e ela batia assim a mão na cabeça de felicidade e ela estava tão linda tão plena naquele momento ali autistando do jeito que ela é né a gente tem essa relação meio paradoxal com o autismo de ao mesmo tempo te fascina na pesquisa em pesquisar você também fica inquieto com as vezes o sofrimento as limitações que causam né mas ela é linda do jeito que ela é né e eu gostaria muito de agradecer isso foi a oportunidade de ser uma pessoa melhor né o professor Eugênio Cunha no livro dele Autismo e Inclusão ele é uma pessoa assim que ele traz é um teórico que traz muitas questões afetivas e usa muitas metáforas nos livros dele e eu sou encantada e ele diz assim que se você for comparar o trabalho do professor com uma orquestra né se as vezes você vislumbra a figura do professor você pensa que ele de cara as pessoas pensam ah figura do professor quem é o maestro né mas ele diz que não que a figura do professor tá na música no pulsar dos instrumentos e que o maestro é na verdade o sonho de cada um em sala de aula e eu tive esse momento de vislumbrar maestros ao longo da pesquisa né vislumbrar sonhos porque assim quando eu vi a Bia tentando se comunicar em inglês e tentando fazer um pair work que a professora passou a professora não teve dimensão mas eu ali filmando chorei porque é um é um é uma realização muito grande algo pequeno mas que na sala de aula a gente as vezes não valoriza e a pesquisa a Bia me ensinou valorizar isso né e como eu disse nas considerações finais eu realmente acredito que o ensino de língua estrangeira é uma ferramenta pode funcionar como uma ferramenta de desenvolvimento de linguagem para os aprendizes teia então eles tem que estar inseridos sim no âmbito do ensino de línguas tá muito obrigada professora Juliana foi uma honra tê-la aqui porque eu fiquei encantada com a sua pesquisa eu li partes dela e li o artigo que a senhora publicou depois e eu também me vi muito eu quando eu li eu pensei assim ah professora Juliana vai relacionar algumas coisas que eu também me vi muito na senhora e essa questão de a sua pesquisa ainda teve essa dificuldade maior que foi no âmbito de ensino regular né e a senhora conseguiu brilhantemente eu acho que o professor Fidel o senhor colaborou demais na qualificação e demais outra vez né sempre colaborando muito e a todos os presentes todos os que nos prestigiaram até agora muito 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 obrigado e obrigado minha filha também né que ela também é a minha grande motivação tá na terapia agora né mas ela sempre vai saber disso e os meus colegas também que estão nos prestigiando obrigada mesmo tá certo então estamos encerrando aqui tá na terapia tchau 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 tchau